Eu salvo tudo em trocentos lugares. Bem, gente, sejam bem-vindos à nossa primeira palestra da disciplina de Química Farmacêutica. A Dayana, Dayana Souza, ela é perita criminalística do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia. Tem aí bastante experiência na área. Ela fez concurso junto comigo na época, né? A louca que perdeu o psicoteste, mas ela é mais doida que eu. Ela é mais doida que eu, porque eu não fui louca o suficiente para poder entrar, né, gente? A minha porcentagem de loucura não atingiu, não atingiu a média, né? Bem isso. Então, aqui eu estou tentando gravar a reunião e se acontecer de alguém ser removido, eu deixo a gravação só no OBS, porque o MIDS tem esse limite aí, tipo, às vezes limita a sala, porque sobrecarrega na hora de gravar. Mas se acontecer de alguém sair da reunião, avisa algum colega que está na reunião para vir no chat, porque eu paro a gravação e a gravação eu já deixei no OBS. Então, a gente está gravando de duas maneiras, tá? Então, a Dayana, né, ela vai falar, ela trabalhou também no setor de toxicologia, lá do DPT, e hoje, né, ela está coordenando a parte de ensino, né, a parte de formação dos novos peritos. Então, o pessoal que está interessado em fazer concurso, né, quem passar, vai passar para o Dayana. A Dayana vai ser professora de vocês no curso de formação, né? Então, eu vou deixar que ela, né, conte um pouco da história dela. Já contei as resenhas, né, da gente, né, a amizade aí muito próxima. E, Dayana, você pode começar. Bom, como a Angélica falou, sou Dayana, perita criminal do Departamento de Polícia Técnica da Bahia. Tenho 13 anos já como perita criminal. Desses 13 anos, eu fiquei em torno de 10 anos na coordenação de toxicologia forense. De lá, eu saí e fui coordenar ensino e pesquisa, e também coordeno o escritório de projeto e processo do DPT. Então, hoje, eu percebo, assim, que tudo que a gente viu na faculdade, eu tenho aplicado na prática, né, muito na toxicologia, e hoje eu aplico no escritório e na coordenação de ensino e pesquisa, muita coisa que a gente aprendeu. Minha apresentação, eu vou começar falando um pouco para vocês da criminalística, porque eu sei que vocês gostam muito dessa parte, né, de local de crime, das perícias, como a gente faz. Então, eu vou passar rapidamente pelo DPT, como ele é composto, quais são as coordenações que a gente tem. Depois eu vou entrar na questão das técnicas cromatográficas que a gente utiliza na toxicologia forense. Se vocês quiserem perguntar, podem colocar no chat, pode levantar a mão, não sei como funciona aqui, e que a gente vai respondendo, certo? Não se assustem com o número de slides, não quer mais foto do que outra coisa. Deixa eu colocar aqui. Estão vendo? Apareceu aqui. Pronto, é que eu não vejo. Quando eu abro aqui, eu não consigo ver vocês. Mas está aqui visível para a gente. Pronto. Então, o Departamento de Polícia Técnica da Bahia, ele está subordinado diretamente à Secretaria de Segurança Pública, e a gente atende diretamente ao secretário. Nós temos um diretor geral, ao qual nós respondemos. Isso é muito interessante, porque muita gente ainda acha que o DPT está vinculado à Polícia Civil, e não é. Nós temos total autonomia administrativa e financeira. Qual é o nosso objetivo? É a realização de perícias, exames, pesquisas e estudos em todos os campos da criminalística e da medicina legal. Aqui não foi colocado, mas também tem a medicina legal. E o que é criminalística, Dayana? É muito importante que a gente entenda o que é criminalística, o que é que a gente busca, para a gente, lá na frente, entender qual é o papel da toxicologia dentro da área da perícia. Então, a criminalística, ela tem diferentes ramos do conhecimento técnico-científico, para auxiliar nas atividades policiais e judiciais de investigação criminal. O principal objetivo da criminalística são os vestígios materiais extrínsecos à pessoa física, para a elucidação e a prova das infrações penais, e ainda a identificação dos autores respectivos. Aqui é importante a gente pensar que... A Angélica falou que a próxima palestra de vocês é a questão do doping. A criminalística, ela não vai atuar no doping, porque não tem um... Tem um crime, mas é um crime esportivo, mas ele não está no Código de Processo Penal. Então, nós atuamos especificamente na questão do crime. Então, nós atuamos para auxiliar as atividades policiais e judiciárias na investigação criminal. Então, nós temos a medicina legal, que traz os vestígios intrínsecos ao corpo, e a criminalística, que traz os vestígios extrínsecos ao corpo. O que é que a gente busca? O que é que a toxicologia forense, o que é que a criminalística busca? A prova. Então, nós vamos buscar provar por meios idôneos, visando a afirmação da existência positiva ou negativa de um fato, destinada a fornecer ao juiz o conhecimento da verdade. Então, a gente liga um determinado vestígio encontrado no local de crime ao fato criminoso. É isso que a gente busca, produzir a prova material. Por exemplo, quando alguém vai fazer uma oitiva na delegacia, ela é uma prova subjetiva. Nós não. Nós procuramos uma prova material, que é aquela comprovadamente ligada ao fato. aí nós temos a testemunhal, como eu falei, a documental e a material, que é o que a gente busca. Que é o que vocês veem lá no CSI, né? O vestígio, que é qualquer marca ou fato, sinal detectado em local de crime, depois dele trabalhado, depois que a gente vai para o laboratório, que a gente analisa, que a gente prova que ele está vinculado ao fato delituoso, ele se torna um indício. Então, o vestígio, ele vai encaminhar. O indício, ele vai apontar. E o que a gente busca no dia a dia da criminalística? Perguntar o que aconteceu, quando aconteceu, no momento do delito, quem realizou aquele ato, a identidade dos sujeitos, quais os meios que aquele sujeito utilizou, quais foram os tipos de ação, por quê, quais são os elementos de caráter material, e qual foi o local dos fatos. Então, isso, no dia a dia, são as sete perguntas que a gente tenta responder dentro da criminalística, quando a gente vai em um local de crime, quando a gente analisa o material em laboratório, quando a gente pega um projetil, tudo isso a gente tenta responder no dia a dia da nossa atividade. E o DPT? O DPT é formado por quem? O DPT, muita gente não conhece, mas ele tem cinco institutos, que é o Laboratório Central de Criminalística, o Laboratório Central de Polícia Técnica, que é onde tem a toxicologia forense, o Instituto de Criminalística, que é onde a gente trabalha com perícias de local de crime, perícias de balística forense, a Diretoria do Interior, que é onde a gente tem as Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica do Interior, entre elas, a Coordenadoria Regional de Vitória da Conquista, o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, que é o que quase todos conhecem e falam, pensam até, ah, o DPT é o IML. Não. O IML é apenas o Instituto do Departamento de Polícia Técnica. E o Instituto de Identificação Pedro Melo, que todos nós já passamos por ele, porque ele é o responsável pela emissão de carteiras de identidade. Falando um pouquinho de cada área, no Instituto de Criminalística, a gente tem as perícias externas, que é crime contra o patrimônio, crime contra a vida, acidente de trânsito, enzenharia legal, meio ambiente, identificação veicular, e as perícias internas, que é balística, documentoscopia, modelagem, desenho, retrato falado, audiovisual, computação forense, perícias contadas. Aqui é um slide mostrando como é que a gente faz a perícia de acidente de trânsito, e já adiantando, a toxicologia forense atua dentro da perícia de acidente de trânsito, porque o código de trânsito, se eu não me engano, fala que a gente tem que fazer análise toxicológica em todas as vítimas de acidente de trânsito. No condutor, na verdade, desculpem, no condutor. Então, todo condutor vítima de um acidente de trânsito que vai a óbito, a gente faz o exame de toxicologia forense. Mas no dia a dia, o que eles buscam, as marcas de freinagem, os cálculos de velocidade, o ponto de impacto, é um, é bem o que a gente, a gente faz muito cálculo aqui, na verdade, né? É uma perícia que demanda muito cálculo, é uma perícia bem complexa. A coordenação de patrimônio, que busca as impressões digitais, tentando aí achar quem foi o autor daquele crime. Então, ele usa muito as luzes forenses, né, para revelar as impressões digitais, como vocês estão vendo aí na foto. Aqui é uma impressão papilar, uma impressão da mão, na verdade, em que ele tenta tirar aí a impressão digital desse autor, leva para o Instituto de Identificação, Pedro Melo, e lá a gente confronta com a nossa base de dados para tentar achar quem foi, quem cometeu esse crime. A balística forense, que a gente faz esse exame de microcomparação balística. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem, mas tem uma, uma divisãozinha aqui. Aqui, é um projétil, vamos supor, é o questionado, e aqui é o padrão. Então, a gente liga para tentar achar as marcas complementares. o retrato falado, que todo mundo conhece, a documentoscopia, que a gente usa as luzes forenses, são marcas em local de crime também. O IML, que é bastante ligado aí à questão da toxicologia, né, nosso maior demandante, que tem a área da tanatologia forense, que é a necrópsia, a clínica médica, que é onde a gente faz os exames de lesão. Então, chegou lá uma vítima suspeita de boa noite, Cinderela, por exemplo. Então, o médico faz a coleta do sangue, faz a coleta da urina e caminha para o laboratório para a gente fazer a análise. Então, nosso maior demandante hoje é o Instituto Médico Legal, é a medicina legal, na verdade, né, tanto no interior quanto na capital. Aqui é um exame de antropologia forense, que faz o exame das ousadas, da odontologia legal, que faz a identificação através da arcada dentária. O Instituto de Identificação Pedro Melo, que é bem grande, como eu falei, a principal atividade dele é a emissão das carteiras de identidade. Aqui são as perícias papiloscópicas, o arquivo do Pedro Melo hoje, que é bastante grande. E aqui é a diretoria do interior, que é composta por 26 coordenadorias regionais e 6 e 6 postos avançados. Falando um pouquinho da de Vitória da Conquista, a Vitória da Conquista, ela faz parte da Regional Planalto, está aqui, e ela tem um laboratório de análise de drogas. Ela faz hoje a maconha, definitivo, tanto constatação como definitivo de maconha e cocaína, e eu vou falar mais na frente para vocês um pouquinho, mas ela utiliza a técnica de cromatografia em camada delgada. Aqui é uma coordenadoria regional e o nosso foco maior hoje, que é o Laboratório Central de Polícia Técnica. Então, ele é composto pela química forense, a bromatologia forense, que é a análise de alimentos para fins forenses, a física, a hematologia forense, temos a toxicologia, a biologia, a genética, análise instrumental, que faz, que é onde a gente tem a maioria dos nossos cromatógrafos, faz análise de alcoolemia, análise ambiental, que é vinculada principalmente às análises de meio ambiente, e a entomologia, que é a análise dos insetos. A gente, o nosso colega Torricelli, ele tem tentado desenvolver uma linha da entomotoxicologia, mas a gente ainda está em estudo de como a gente vai fazer isso, mas ele tem essa linha de desenvolvimento, né, fazer uma mesclagem aí entre a entomologia e a toxicologia. O DNA, que a gente sabe, ele faz muita análise de reconhecimento, de identificação humana, ele também faz análise de local de crime, ah, coletei um sangue em local de crime, a gente encaminha para o laboratório de genética, tendo o suspeito, a gente consegue fazer essa vinculação. Ah, encontrou, foi um corpo carbonizado, a gente coleta o material da família, manda para o laboratório e ele consegue identificar aquela pessoa. E o de sexologia forense, que é hoje o que a gente tem com o banco, o banco genético nacional, né, que teve alguma vítima de estupro, a gente coleta o material, também eles tendo algum espermatozoide viável, eles fazem a análise e inserem nesse banco nacional de genética, que é o CODS. A hematologia, que faz principalmente tipagem sanguínea e se é sangue ou não encontrado, porque a gente, não adianta a gente mandar um material para o laboratório de genética, sem antes a gente ter certeza se é sangue mesmo, né, então a gente manda para a hematologia e de hematologia manda para a genética. A toxicologia, que eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês, aqui é um pouquinho do que a gente encontra na toxicologia no estômago, então aqui eu tenho um estômago cheio de chumbinho, aqui é um caso emblemático que chegou no laboratório para a gente, quando a gente abriu o estômago, a gente achou várias correntes dentro desse estômago e depois a gente foi ler com mais atenção, foi ver o boletim de ocorrência e ele foi, ele tinha roubado essas correntes e para fugir do flagrante ele engoliu as correntes, só que aí depois ele foi a óbito, o estômago foi coletado e foi para a gente da toxicologia e a gente coletou essas correntes e enviou para o físico descritivo. aqui é medicamento também coletado em estômago, tudo isso a gente coleta e depois para poder analisar, fazer extração, identificar que substância é essa, é todo um protocolo que a gente faz no dia a dia para conseguir identificar essa substância, eu vou falar mais detalhadamente para vocês. tem alguém querendo perguntar alguma coisa Angélica? Não Daiana, por enquanto no chat nenhuma pergunta se quiser perguntar perguntem pode dar prosseguimento é porque eu não enxergo aqui, eu só enxergo a apresentação por isso que eu fico aqui de olho se tiver pergunta pode deixar que eu eu paro aqui eu te aviso pode continuar a toxicologia aqui é um equipamento que a gente tem na toxicologia forense que é o Randox que a gente usa para fazer triagem de drogas de abuso no dia a dia ele usa imunoquimia luminescência e é uma das primeiras técnicas que a gente utiliza principalmente para análise do sangue aqui é um infravermelho de química que a gente utiliza nas análises mais relacionadas à química forense a gente tem alguns infravermelhos portáteis que hoje a gente tem levado para campo principalmente para fazer análise de gasolina a gente tem hoje um um projeto que a gente tem ido para os postos para fazer uma fiscalização ajudar na fiscalização e a gente faz a análise utilizando o FTIR em campo mesmo então a gente já consegue saber se aquela gasolina está adulterada consegue saber o nível de água se está dentro do padrão ou não então a gente já consegue fazer isso já diretamente no campo aqui o equipamento que a gente tem para análise de droga de abuso também um equipamento portátil chamado RAMAN que a gente utiliza e faz principalmente as análises de cocaína e MDMA então a gente consegue em campo já detectar se ali é ou não cocaína ou se aquele comprimido é êxtase ou é algum outro tipo de substância ilícita falando um pouquinho agora né entrando realmente no nosso assunto que a gente se propôs aqui que é o uso das técnicas cromatográficas na toxicologia forense eu vou como a Angélica falou anteriormente eu estou supondo que vocês já tenham um conhecimento então eu não vou entrar como é a cromatografia ou vou discutir com vocês toxicologia eu entendo que todos já fizeram toxicologia estou correta? então eu vou fazer algo bem rápido se alguém tiver alguma dúvida me pergunta que aí eu tento tirar bom é importante a gente falar antes de entrar nas técnicas em si um pouquinho sobre o histórico da toxicologia porque a gente busca na nossa prática diária dentro do DPT venenos e drogas ilícitas então assim os venenos eles surgem aí desde o século 19 então surgem os venenos manufaturados e o envenenamento ele se tornou um método moderno de matar e de difícil de ser detectado em 1836 houve o desenvolvimento do teste de marcha para cênico porque esse produto era amplamente utilizado para matar então ele conseguiu desenvolver esse teste para detectar cênico e aí já começa a análise toxicológica A gente tem aí Mateo Ofila que em 1815 publicou um tratado de venenos e ele fez a classificação e estudo sistemático dos venenos ele isolou o acênico de materiais pós-mortem e estabeleceu que os venenos devem atingir o sangue para provocar seus efeitos tóxicos com isso os seus princípios que ficaram aí foi o conhecimento da toxicologia a importância do histórico do caso para o desenvolvimento das análises toxicológicas e aí eu vou dar um adendo quando a gente não sabe o que busca é muito difícil a gente encontrar então o histórico do caso a gente saber o que foi encontrado em local de crime a gente saber quais foram os achados durante a necrópsia necrópsia é extremamente importante para a gente trabalhar em laboratório ele traz aí os materiais adequadamente identificados e acondicionados isso é um princípio que a gente tem até hoje os materiais eles devem ser identificados da maneira correta e acondicionados da maneira correta porque senão se perde e aí eu vou trazer um adendo ao pacote anticrime de Moro que ele trouxe aí a questão do bem forte a questão dos vestígios da cadeia de custódia de vestígios então ele traz bastante isso de identificar corretamente acondicionar corretamente de identificar por onde esses vestígios passaram pela mão de quem passou e isso é algo que a gente vai ter a gente já vem discutindo bastante e já vem se a gente parar lá de muito antes e o uso de reagentes puros e brancos puros brancos de amostra e amostra controle que é algo que a gente usa bastante no laboratório então todas as vezes que a gente vai fazer uma análise a gente faz um branco porque para a gente eliminar qualquer interferente né então a toxicologia como acredito que vocês já sabem é a ciência que estuda os efeitos adversos decorrentes das interações de substâncias químicas com os organismos vivos sob condições aqui eu não estou enxergando da exposição a toxicologia ela permeia por várias áreas pela farmacologia fisico-química química medicina legal medicina clínica ecologia epidemiologia bioquímica então assim é um desafio para a gente no dia a dia trabalhar com a toxicologia porque a gente tem que entender um pouco de cada área ou está buscando em todas essas áreas é as nossas nossos questionamentos né quais são os fatores que influenciam na toxicidade por que que foi colocado isso aqui porque no dia a dia da análise toxicológica que a gente faz no laboratório de toxicologia forense a gente precisa buscar cada um desses agentes para a gente entender qual é a técnica que a gente vai utilizar então os fatores ligados aos agentes químicos propriedades fisico-químicas a lipossolubilidade daquele agente químico as impurezas os contaminantes a espécie relacionados ao organismo né a espécie sexo fatores imunológicos tolerância biotransformação os fatores relacionados com a exposição a via de introdução a dose a concentração por que a via de exposição para a gente em laboratório é de extrema importância vou dar um exemplo para vocês é alguém foi encontrado morto e ao lado do corpo foi encontrado um frasco de chumbinho essa informação não chega para o médico legista e aí o médico legista durante a necrópsia não vê nada de anormal e coleta apenas a urina a análise ela não vai ser feita ela não vai ser ideal por que? porque neste caso em que ao lado do corpo é encontrado um frasco de chumbinho a amostra que a gente utiliza é coletada do estômago então é muito importante que a gente saiba via disposição para que a gente tenha a amostra coletada adequadamente para que a gente consiga fazer essa análise de forma adequada parece uma coisa simples mas no dia a dia isso é bastante complicado fatores relacionados com o ambiente temperatura pressão radiação também é importante que a gente saia e aí falando especificamente da toxicologia analítica que é uma das principais que a gente utiliza no dia a dia da toxicologia forense toxicologia analítica ela envolve a aplicação das técnicas da química analítica para identificar e ou quantificar substâncias químicas que possam exercer efeito tóxico sobre um organismo vivo eu brinco muito que a química analítica que a gente deu na universidade hoje é essencial para a gente desenvolver as atividades em laboratório porque basicamente tudo o que a gente faz ela está voltado para a química analítica todas as decisões que a gente toma a gente está voltado para a química analítica então a gente precisa realmente estudar então toda hora a gente está voltando para o livro está vendo as novas técnicas que surgem está vendo como a gente qual é o melhor caminho a seguir naquela análise para poder tentar detectar aquela substância que a gente está procurando então a análise toxicológica ela é o conjunto de processos analíticos que tem por objetivo o reconhecimento identificação e quantificação de substâncias tóxicas para o diagnóstico de possíveis intoxicações o período da detecção depende da dose utilizada do modo de administração do tempo e frequência de uso do tipo de amostra examinada da liposolubilidade da substância e do metabolismo individual aqui eu vou trazer quando eu falo assim é interessante eu citar o fato do boa noite cinderela que eu falei lá na frente a gente tem um grande problema no laboratório que é relacionado a esses casos normalmente quando alguém é vítima de um boa noite cinderela ele leva dois, três dias para ir no IME para ir na delegacia prestar queixa e demora um pouco mais ainda para chegar no IML então o que a gente percebe na prática do dia a dia é que as pessoas só se apresentam para fazer o exame médico legal três ou quatro dias depois de ter tido contato com aquela substância e quando eles chegam lá a gente sabe que a gente já não vai conseguir mais detectar porque toda substância já foi metabolizada toda substância já foi eliminada então acontece muito da gente fazer análise e o resultado da negativo e tudo isso foi exatamente por causa desse tempo que se demorou entre o contato com a substância e a coleta da amostra então a gente precisa realmente ter esse histórico a gente precisa saber a gente precisa orientar a sociedade que vá o mais rápido possível para que a gente consiga detectar aquela substância e provar que realmente ele teve contato com uma substância que levou aquele fato criminoso né e quais são as perguntas que a análise toxicológica tem que responder para que qual é a nossa finalidade o que a gente está buscando o que qual é o agente químico metabólico onde qual é a amostra que a gente vai utilizar como qual é o método que a gente vai utilizar e no dia a dia isso é bastante complexo porque a gente tem uma infinidade de métodos hoje aí a gente tem uma infinidade de amostras e a gente tem uma infinidade de substâncias então no dia a dia a gente conseguir fazer essa triagem para chegar onde a gente quer para chegar no que a gente busca é realmente complexo e entender as técnicas cromatográficas disponíveis e por qual técnica cromatográfica a gente vai analisar aquela aquela amostra é crucial então a toxicologia então o que é a toxicologia peço desculpa aí que a toxicologia está com acento então o que é a toxicologia forense o que é que a perícia trabalha o que é que a perícia busca então a gente tem que partir do princípio que a ciência forense é a ciência utilizada em um tribunal no sistema judiciário para atender a finalidade da lei então a toxicologia forense nessa perspectiva nada mais é que é o envolvimento o uso da toxicologia para atender os propósitos da lei então o que a gente busca no laboratório de toxicologia forense no dia a dia é atender os propósitos da lei então qual é o nosso principal objetivo é a detecção e quantificação de substâncias tóxicas eventualmente presentes em situações criminais tais como overdose envenenamento tudo isso buscando fornecer respostas que vão ser levantadas durante a investigação criminal então a gente tem um questionamento que veio do perito médico legista porque ele fez uma necrópsia ele ele vamos dizer assim ele achou algo estranho ali dentro achou que aquela morte não foi natural que houve um envenenamento então ele vai fazer a coleta e vai questionar a toxicologia forense alguém chegou na delegacia e prestou queixa dizendo que saiu com determinada pessoa apagou não lembra de nada e que aquela pessoa furtou o apartamento dela então eu tenho um crime provavelmente uso de um boa noite cinderela como a gente chama popularmente e houve um crime então ele vai até a delegacia presta queixa a delegacia vai mandar essa informação vai fazer a gente vai fazer o exame médico legal e vai também tentar fornecer essa resposta desse possível crime que foi levantado aí durante a investigação então esse é o nosso principal propósito a toxicologia forense ela não busca as análises cível então a gente tem casos mesmo que algumas pessoas ligam para lá eu vou fazer um concurso público e eu preciso da análise da maconha e cocaína para o concurso não é papel da perícia essa é uma análise cível o doping o doping esportivo não é papel da perícia já tem uma outra esfera que trabalha com isso então é muito importante a gente entender qual é a finalidade da toxicologia forense para que a gente está ali buscando é o que a gente está buscando então nesse contexto a toxicologia para atender o propósito da justiça ela subdivide em toxicologia forense e pós-mortem a toxicologia da performance humana que a gente entra muito naquela questão que eu falei para vocês do acidente de trânsito e a testagem das drogas em urina que a gente faz hoje a gente faz em sangue e urina mas na grande maioria é realmente urina que a análise principalmente da maconha e cocaína e dos bens os diazepínicos e onde a gente atua a gente atua nos homicídios a relação com o uso de droga de abuso houve o uso de veneno nos suicídios em potencial utilizando medicamento e veneno nas mortes acidentais e na investigação de mortes súbitas aqui eu trago para vocês casos emblemáticos que a gente atuou na toxicologia para vocês saberem que é o caso do Michael Jackson que foi aí a morte foi a causa a morte foi propofol e eu gosto sempre de citar que na época do óbito dele o pessoal lá pediu seis meses para dar esse resultado então assim aqui a gente tem muito essa questão da urgência do é para ontem mas lá fora também necessita de um tempo muito grande para fazer essa análise então eles pediram seis meses para fazer análise e a gente tem o caso aqui do chorão também né que foi por overdose de drogas suspeita de drogas se eu não me engano foi cocaína mas eu também não estou 100% aqui a gente tem os indícios de intoxicação que vem de achados da necrópsia né e a gente também tem aqueles que vem de locais de crime então aqui são são medicamentos dentro de um estômago aqui ó tem um saquinho então a gente suspeita às vezes que é cocaína e aqui ou medicamento né que às vezes a pessoa quer se suicidar ela toma com tudo e aqui a gente tem chumbinho que é o bastante comum no laboratório de toxicologia aquilo que eu já falei para vocês quando a gente vai fazer análise toxicológica a gente tem que pensar que a gente tem aí um círculo né que a gente trabalha e que a comunicação e o compartilhamento de informações entre peritos é fundamental para a perícia então a gente tem um local de crime a gente tem a necrópsia a gente tem os exames complementares e a gente fornece o laudo pericial então a gente tem toda uma rede que tem que se comunicar para que a gente obtenha o sucesso da perícia e no meio de tudo isso a gente tem a sociedade que está esperando essa resposta quando é que uma análise toxicológica é necessária quando existem indícios de intoxicação no local do óbito no histórico do fato ou quando se vê durante a necrópsia no caso quando a gente não tem uma causa-morte definida para excluir intoxicação para esclarecer circunstâncias em caso como incêndio incêndio a gente entra com monóxido de carbono é interessante a gente saber se no momento do óbito quando ela foi carbonizada ela estava viva ou não então a gente faz análise de monóxido de carbono tem outras situações também mas essa é uma das situações acidente de trânsito ou de trabalho como eu falei o código traz que a gente deve fazer o exame toxicológico em caso de acidente de trânsito no condutor deve ser feito em caso de acidente de trabalho também a gente tem que fazer em caso de homicídio por perfuração de arma de fogo também a gente faz análise de drogas em caso de envenenamento em caso de suicídio e se durante a necrópsia não foi possível estabelecer um diagnóstico em caso de putrefeito e de carbonização a gente também faz essa análise quando é possível a gente tem a busca de um agente tóxico né que é uma substância que deve ser identificada e quantificada de modo inequívoco através de análises químicas e para isso a gente precisa de uma abordagem concisa e planejada que a gente chama de análise toxicológica sistemática o que é essa análise toxicológica sistemática ela pode ser definida como um conjunto de procedimentos analíticos realizados de forma sequencial com o objetivo de pesquisar substâncias potencialmente tóxicas cuja presença é incerta e a identidade é desconhecida e quando a gente fala em uma análise toxicológica sistemática eu gosto de apresentar como é a rotina da coordenação de toxicologia forense do DPT então aqui a gente recebe uma requisição a gente faz uma triagem inicial né olhando observando essa requisição e nessa triagem a gente decide o que é que vai fazer então se for um estômago ou um um rim ou um fígado a gente vai fazer a abertura e análise desse material se for um sangue e urina pra análise a gente vai fazer uma triagem através de técnicas imunocromatográficas e aí a gente nesse momento a gente vai ter que decidir quais são as técnicas que a gente vai utilizar eu vou utilizar uma técnica de imuno ensaio eu vou utilizar uma técnica de imuno de imuno quimio luminescência eu vou fazer uma extração pra utilizar uma técnica de cromatografia em camada delgada ou eu já vou utilizar como triagem diretamente o HPLC DAD ou o CGMS ou uma outra técnica que eu tenha então assim eu gosto de mostrar essa rotina porque assim no dia a dia é muito difícil a gente tomar essa decisão então a gente tem que ter realmente um conhecimento do que é possível a gente obter com cada técnica analítica dessa e o que é que a gente procura na verdade pra que a gente possa definir e por isso que a gente já fez um vamos dizer assim a gente já tem uma certa rotina a gente já tem alguns protocolos então a gente já sabe se for um caso de perfuração de arma de fogo que a gente está buscando maconha a a detecção de maconha e cocaína a gente vai utilizar um imuno um imuno ensaio na urina pra buscar isso caso a gente não tenha urina a gente usa a imuno quimio luminescência mas a a daiana não foi possível coletar 5 ml de amostra eu só consegui coletar 1 ml de amostra neste caso a gente às vezes já opita e envia diretamente pra técnica confirmatória já fazer uma extração e já fazer a confirmação via cgms porque a gente tem pouca amostra então a gente não pode perder nada dessa amostra senão a gente corre o risco de lá na frente não conseguir confirmar então tudo isso são problemas do dia a dia são detalhes do dia a dia que a gente precisa observar dentro de uma análise toxicológica Odai tem uma pergunta aqui no chat do Gabriel ele pergunta o seguinte os fluidos biológicos usados para as análises toxicológicas no caso a urina especificamente como você processa essa amostra para ser usada no Massas ou no Clay ou no CG isso eu vou falar já já e aí eu dou pronto eu já respondo aí para não passar a vez está certo é porque eu vou fazer a sequência como a gente faz a seleção da amostra como a gente prepara e como a gente detecta ah beleza então pronto aí eu já vou falar então a primeira etapa como eu falei para vocês a gente tem essas três etapas e a seleção da amostra a gente precisa entender qual é a amostra que vai dar a resposta ao que a gente quer então como eu disse a vocês se foi um caso de envenenamento por via oral a amostra de urina ela vai ser ineficaz então eu tenho que selecionar o conteúdo estomacal ou sangue eu não posso ter uma seleção da urina se é um caso de de vamos supor eu quero fazer análise se aquela se aquele aquele periciando ele estava no momento em que ele trocou tiro com a polícia ele estava sobre o efeito de maconha só que a coleta foi feita vamos supor dois dias depois então neste caso eu já não tenho o sangue como amostra eficiente eu já tenho que ter a urina já vou buscar o metabólito na urina a mesma coisa para a calcaína a gente percebe que no dia a dia é mais eficiente a gente buscar o metabólito na urina então toda essa questão da seleção de amostra ela é importante para que a gente consiga dar o resultado da perícia que a investigação espera a preparação da amostra que é o isolamento e a concentração do analito que eu vou falar para vocês ela também é muito importante porque a gente tem várias formas de preparar a amostra e a detecção e identificação do analito que nós fazemos principalmente pelas técnicas cromatográficas e aí qual é o nosso desafio nisso tudo histórico no dia a dia a gente tem pouco ou nenhuma informação sobre a vítima ou a amostra e o grande número de substâncias com propriedades analíticas diversas a gente tem aí cerca de 20 milhões de substâncias químicas 100 mil substâncias em uso 16 mil substâncias ativas em medicamento e 15 mil pesticidas então se eu não tiver um direcionamento para que tipo de pesticida eu estou procurando ou pelo menos que tipo de classe eu estou pesquisando procurando eu não vou conseguir em uma técnica analítica em uma única técnica analítica buscar 15 mil pesticidas então isso para a gente é um desafio e por isso que a escolha das técnicas às vezes a gente usa até mais de uma das técnicas analíticas que a gente está utilizando é muito importante a complexidade das matrizes utilizadas no dia a dia não sei se algum de vocês já tiveram oportunidade de fazer extração em sangue mas é muito ruim o sangue é péssimo para fazer extração para fazer essa concentração e tentar extrair o analito dali é horrível quando a gente vai fazer extração também de conteúdo estomacal que tem muito muito alimento é horrível são amostras muito sujas então para a gente conseguir fazer esta limpeza e concentração do analito é extremamente complexo e o volume de trabalho da coordenação de toxicologia forense que gera em torno de 200 a 300 requisições de perícia mês que essa requisição pode vir com duas ou três amostras às vezes a requisição vem com sangue víscera e estômago e a gente vai analisar os três então é uma demanda bastante grande seleção da amostra como eu falei para vocês na rotina as amostras que a gente mais utiliza é o estômago fígado e rio sangue e urina e cada um desse é direcionado por exemplo a gente busca os venenos mais no conteúdo estomacal então assim quando a gente quando a suspeita é de envenenamento a gente já tem um protocolo de envio do conteúdo estomacal que é onde a gente mais busca a gente busca veneno também no sangue mas é com menos frequência mas naquele caso que naqueles casos que já foi um pouco demorado a coleta então a gente faz no sangue também e a gente utiliza muito a urina para análise de drogas de abuso é a nossa principal matriz mas a gente também utiliza sangue quando não é possível coletar a urina é muito comum nos cadáveres a bexiga está vazia então o médico ele faz a coleta de sangue nesses casos o Dayton perguntando aqui quanto tempo vocês tem para cada requisição se existe algum prazo estipulado o prazo legal é de 10 dias mas na prática isso não a gente não consegue porque é tudo muito variável vou contar a realidade de hoje a realidade de hoje é que nós estamos sem a maioria dos imunos ensaios porque o estado está numa questão ruim de compra a gente está sem alguns insumos a gente está com um cromatógrafo um CGMS quebrado então a gente só tem um e isso faz com que a gente não consiga dar um resultado rápido então hoje a média é de 6 meses para a gente dar esse resultado mas isso não quer dizer que é para tudo normalmente a gente demanda mais tempo nesses casos de envenenamento em casos de busca de maconha e cocaína a gente consegue liberar com 15 20 dias às vezes um mês tudo depende do que a gente tem dos insumos que estão disponíveis naquele momento mas a média realmente é de 6 meses a gente não consegue dar esse resultado em 10 dias como fala a lei e aqui para a seleção de asa amostra a gente também tem que ter em mente isso o no sangue o analito costuma ficar ali por no máximo dias né horas a gente percebe que por no máximo horas na urina eu já consigo ter em até semanas ou dias e no cabelo até por anos então por exemplo quando a gente vai fazer análise de acênico por exemplo a gente faz análise no cabelo e nas unhas porque uma intoxicação por acênico normalmente ela é demorada né o analito ele tende a se concentrar no cabelo e na unha e a gente já teve um caso vários casos de acênicos mas um caso bem emblemático que foi uma esposa que estava tentando envenenar o marido e ela ficava todo dia colocando um pouquinho de acênico na comida e aí ele começou a ter alguns sintomas e quando foi para o posto o médico detectou que ali era sintoma de intoxicação por acênico e encaminhou ele para a delegacia então o que foi coletado foi o cabelo e as unhas e a gente conseguiu detectar aquele acênico então num caso desse a amostra de sangue e urina para a gente já não seria tão efetivo como o de cabelo e o de e o de unha nesse caso se eu não me engano de urina a gente também conseguiu detectar a gente detectou urina, cabelo e unha mas o sangue a gente já não conseguiu já casos de por exemplo maconha a gente não consegue detectar no sangue a gente não consegue ter essa extração desse analito do sangue porque ele por ele ser hipofílico ele tende a não ficar no sangue ele tende a se concentrar ficar né já ir diretamente para os tecidos adipós passa no sangue e já já vai para lá então nós normalmente nós conseguimos detectar o metabólito na urina no sangue a gente não consegue então isso é muito variável é do dia a dia do que a gente está buscando para a gente saber e a o tempo em que levou para fazer aquela coleta como eu falei para vocês no caso do Boa Noite Cinderela Daiana estão perguntando aqui se só libera o corpo após a conclusão da investigação não vai ficar lá meses seis meses o defunto lá fora assim o que a gente percebe é que no exterior acontece isso realmente eles ficam com o corpo por bastante tempo até eles exaurirem a investigação ou pelo menos fazer tudo que é necessário naquele corpo aqui se a gente não liberar o corpo em 24 horas até o presidente da república vai ser acionado então a gente não normalmente o médico já faz toda a coleta necessária que ele acredita ser necessária ali no momento ele já faz toda a análise e já libera o corpo porque se a gente liberar dois, três dias para liberar demorar para liberar um corpo já é um problema e aí eu falo de genética só dando andendo muitas vezes a gente só libera o corpo aqui quando ele é identificado e muitas vezes em um caso de ossada ou num caso de carbonização a gente precisa da análise da confirmação por DNA e essa confirmação por DNA demora bastante porque tem muitos casos e porque a gente depende da coleta também dos familiares então vamos supor aí a gente fica com o corpo um ano dois anos e isso é bastante problemático volta e meia a gente percebe que o familiar vai para vai para a mídia aí para reclamar porque o corpo não liberou deu um mês e aquele corpo está lá já começa os problemas então não a gente não fica em caso de toxicologia não pelo toxicológico não agora no atestado de óbito se eu não me engano sai causa morte indeterminada ou a investigar mas não 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 libera que foi por por envenenamento ou não isso vai junto com o laudo médico depois porque a gente fornece o laudo para o médico o médico faz o laudo dele e ele libera manda para a delegacia então é a gente faz toda amostra que chega no laboratório a gente faz de praxe uma amostra uma análise de triagem então todas as vezes que a gente vai começar uma análise toxicológica a gente faz primeiro só para não passar do tema outra pergunta aqui do Gabriel pode perguntar no caso de Brumadinho aconteceu isso também corpos que não davam para identificar Brumadinho até onde eu sei todos os corpos foram identificados porque conversando com o pessoal que trabalhou lá eles disseram que o material o tipo de lama ele preservou o corpo não sei se vocês viram na mídia que teve um corpo quase um ano depois e conseguiu fazer a identificação pela digital por quê? porque a lama ela preservou o corpo então todos os corpos foram identificados foram poucos corpos até onde eu sei que foram identificados por DNA a maioria foi identificado por necropapiloscopia e não demorou não porque uma análise necropapiloscópica é bastante rápida se a gente conseguir ter acesso a base de dados dos institutos de identificação que tem a carteira de identidade quando a gente faz a gente tira todas as nossas impressões digitais e deixa lá a gente tendo acesso a essa base rapidamente é feita essa comparação e liberado e pelo que eu sei a maioria foi feita sim foram pouquíssimos que precisaram de análise de DNA mas logo que começou essa questão de Brumadinho os familiares foram chamados para a coleta do material então eles já ficaram na base da base deles com todo o material das famílias porque quando foi necessário fazer exame de DNA eles já tinham ali esse material de referência para poder comparar por isso que não demorou tanto e foi uma força tarefa também e outra coisa que foi utilizada em Brumadinho também foi a identificação por arcada dentária a gente teve um colega de Feira de Santana uma colega que foi para lá para auxiliar nessa questão da identificação por arcada dentária então também foi pedido aos familiares que fornecesse o material que o dentista fica na mão ou qualquer coisa qualquer raio X que a pessoa tivesse dessa parte dos dentes para poder identificar então algumas pessoas também foram identificadas por arcada dentária então a gente quando a gente fala a gente pensa a gente precisa primeiro fazer uma triagem né para a gente direcionar a análise confirmatória então normalmente a gente utiliza como triagem a cromatografia em camada delgada que é uma uma técnica cromatográfica que a gente necessita de um preparo da amostra a gente usa um imuno-ensaio que é imuno-cromatografia ou imuno-ensaio por quimialuminescência que não precisa de um preparo de amostra nesses casos a gente já coloca a amostra diretamente num no sabonetezinho ali de da análise e ele já dá se é positivo ou negativo é é como um teste de gravidez né que bota um pouquinho ali da urina e ele já dá o positivo ou negativo é muito semelhante e o de imuno-ensaio por quimialuminescência do Randox ele a gente coloca o sangue ou a urina diretamente em kits também e o equipamento faz a leitura é muito parecido com o que se faz num laboratório de análises clínicas e a gente tem os ensaios químicos também que lá a gente faz para acênico monóxido de carbono e cianeto que no final eu vou fazer mostrar até um estudo de caso de cianeto para vocês Odai outra pergunta aqui diga eu vou começar a cobrar viu Daniel Gabriel estou brincando pode perguntar tudo Gabriel está perguntando vou cobrar viu eu prefiro que pergunte porque eu acho que fica mais dinâmico então aqui não vou perguntar perdão não você está muito abusado hoje viu meu filho não pode perguntar eu quero esse banco de dados de identidade ocorre uma intercomunicação entre os estados do Brasil por exemplo banco de dados da Bahia pode ser acessado por Rio de Janeiro São Paulo infelizmente não infelizmente não porque na verdade existe um projeto nacional para isso que começou a tentar fazer com que esses bancos de dados se integrassem só que precisava ter alguma coisa que todos os estados eles participassem é o EIFES que eles chamam participassem desse EIFES e nem todo estado quis aderir então a Bahia está vinculada a esse banco federal esse banco de impressões papiloscópicas federal mas nem todo estado está vinculado a ele então infelizmente não para a gente seria excelente até porque a gente tem um problema muito sério de que hoje você pode tirar uma identidade na Bahia ou a identidade no Rio de Janeiro ou a identidade em Minas Gerais e quem quer agir de má fé sabe o disso e se utiliza disso então a gente não consegue ter ainda esses bancos de dados vinculados o que a gente consegue hoje é ter vamos dizer assim um acordo entre os institutos de identificação de todo o Brasil de que se alguém do Rio de Janeiro por exemplo virar óbito aqui na Bahia a gente encaminha a gente solicita a ficha de identificação daquela pessoa e eles encaminham para a gente de forma rápida então a gente consegue ter isso mas vinculado não o que a gente tem aí só falando de outra área o que a gente tem vinculado hoje um banco nacional é o COTIS que é de genética forense então a gente tem um banco nacional hoje que todos os estados que possuem um laboratório de genética estão interligados nesse 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 banco então por exemplo se a gente aqui acontecer a gente aqui detectou fez um caso de estupro encontrou espermatozoide viável esse espermatozoide foi jogado nesse banco nacional e se identificou que essa mesma pessoa que cometeu estupro aqui cometeu um estupro no Maranhão então a gente consegue fazer essa vinculação então consegue fazer o que eles chamam de match deu match por quê? porque consegue ligar e consegue se visualizar que esse mesmo material genético vinculado a um crime aqui ele foi encontrado vinculado a outro crime em outro estado aconteceu também com um roubo a banco se eu não me engano que foi feito aqui uma análise em um colete em local de crime de um sangue quando se jogou no banco de dados e viu que essa mesma pessoa cometeu um outro roubo a banco em outro estado então para a genética a gente já tem isso e agora está sendo feito para melhorar ainda mais esse banco está sendo feito toda a coleta de material genético de presos condenados então já foi feito nos presídios aqui de Salvador se eu não me engano a coleta de todos aqueles que estão condenados a coleta do material genético e colocado nesse banco de dados agora o pessoal vai para o interior fazer também nos presídios do interior porque a ideia o que se pensa é de que muito muito dessas pessoas que cometeram um crime há anos atrás hoje estão presas então no momento que a gente coloca esse material genético dessa pessoa que está presa dentro desse banco de dados a gente vai conseguir ligar crimes que já foram cometidos no passado e já aconteceu resultado positivo se eu não me engano foi em São Paulo que uma pessoa foi liberada porque quando jogou esse material genético no banco de dados o crime pelo que essa pessoa que estava presa estava sendo condenada foi vinculado a um outro preso então quem cometeu aquele estupro foi uma outra pessoa e não ele e ele foi liberado então para a genética a gente tem mas para a impressão digital infelizmente ainda não falando do preparo da amostra então qual é o objetivo do preparo da amostra é liberar o fármaco da matriz biológica remover as proteínas e material particulado para evitar interferências e concentrar o analítico o analito e assim no dia a dia o que a gente percebe remover proteína e material particulado é um trabalho muito grande e que a gente tem estudado cada dia mais para tentar achar métodos de extrações de extração mais viável para a gente concentrar o analito a gente também percebe que é um problema isso aí ele é um problema então para concentrar já é uma consequência desse problema e o nosso fator crítico é reter todas as substâncias toxicologicamente relevantes então assim a gente precisa saber qual é o método de preparo da amostra mais adequado para cada tipo de substância que a gente quer procurar por exemplo eu tenho uma forma de preparar a amostra quando eu vou buscar a benzoil e a equigonina que é o metabólito da cocaína mas eu já vou preparar aquela mesmorina vou preparar de outra forma para buscar o metabólito da maconha então às vezes eu tenho que fazer cinco extrações ou mais assim de rotina a gente faz em torno de cinco extrações na mesma amostra para eu conseguir ter um rol amplo de busca daquelas substâncias que a gente está varrendo da varredura vamos assim dizer o Dayana estão perguntando aqui se alguém destruiu um corpo no ácido vocês podem chegar a fazer análise cromatográfica do ácido para detectar impurezas restantes do corpo a gente tenta tudo a gente vai tentar se por exemplo tem aqueles casos de que o pessoal um joga ácido eu não vou nem para a morte mas que alguém está retado com alguém e joga ácido na pessoa é bem comum isso é uma coisa absurda mas é comum então a gente vai fazer a coleta e vai fazer a análise daquele tentar fazer a busca de qual foi o ácido até para provar o crime então no corpo vai ser a mesma coisa se acontecer a gente vai tentar buscar tudo a gente vai tentar buscar então a gente vê esse caso dentro desse histórico a gente vai ver que tipo de ácido ele poderia estar usando vamos fazer uma triagem pronto fizemos a triagem e vimos que é um tipo determinado de ácido aí a gente vai depois ver qual é a melhor técnica confirmatória qual é a melhor forma de extrair aquele ácido daquele corpo tudo isso a gente vai pensar a depender do que a gente está buscando então tentar a gente vai tudo a gente vai tentar esse é o nosso papel então quando a gente vai preparar quando a gente vai escolher a técnica de extração a técnica de preparo da amostra a gente tem que pensar nas propriedades físico-químicas da substância é uma substância neutra se é uma substância básica se é uma substância ácida se é polar se é apolar se se liga à proteína então tudo isso a gente vai ter que pensar na rotina diária para fazer uma triagem procomatografia encanoada delgada nós fazemos a extração líquido-líquido neutra básica e ácida porque como é uma triagem a gente vai tentar fazer a extração de todas as substâncias neutras de todas as substâncias básicas e de todas as substâncias ácidas para a gente nessa triagem tentar detectar ali por exemplo eu suspeito de que a causa morte foi envenenamento por aldicarbe que é uma das substâncias utilizadas no chumbinho então a gente vai fazer uma extração neutra porque a gente sabe que o aldicarbe ele é melhor extraído no meio neutro então a gente vai fazer uma extração neutra colocar na CCD e pelo tipo de mancha e pela altura da mancha que nos deu ali a CCD a gente vai dizer aqui é suspeito de aldicarbe então como a suspeita é aldicarbe eu já vou escolher a técnica confirmatória cromatografia líquida porque o aldicarbe ele não pode ser ele é degradado a altas temperaturas então a gente então a gente não vai poder detectar ele pelo CG a gente só vai conseguir detectar ele pela cromatografia líquida então é muito importante que a gente já tenha uma resposta nessa triagem que a gente já tenha um direcionamento para qual a técnica de extração que a gente vai utilizar porque se eu for fazer uma extração básica não vou conseguir chegar a resposta que eu quero que é envenenamento por aldicarbe então vocês estão percebendo que a gente tem que ter no dia a dia muitas escolhas e a gente tem que ter no dia a dia um conhecimento amplo das técnicas analíticas um conhecimento amplo das propriedades físico-químicas das substâncias para que a gente consiga dar a resposta que a investigação precisa é a questão da polaridade também é bastante importante por exemplo como eu falei a cocaína ela tem uma propriedade polar já a maconha ela é a polar então elas vão ter extrações totalmente divergentes elas vão ter uma técnica não é nem a técnica ela vai ter um preparo da amostra totalmente divergente então por isso a gente vai ter que fazer duas extrações diferenciadas para que a gente consiga detectar essas substâncias é a gente tem um problema com algumas substâncias também quando elas se ligam a proteína plasmática então se a gente tem uma dificuldade enorme de extrair essas substâncias a gente tem tentado técnica de extração líquido-líquida utilizando o congelamento é da extração né a baixa temperatura a gente tem obtido alguns bons resultados mas ainda é bastante complicado a gente tem aí a extração a gente tem como técnica para escolher a extração líquido-líquido a extração em fase sólida a extração a microextração em fase sólida que é a SPME e a extração por red space na rotina do laboratório da toxicologia forense hoje a gente utiliza mais a extração líquido-líquido porque ela é muito mais barata e muito mais simples a gente não tem o hábito de fazer extração em fase sólida ou microextração em fase sólida porque elas são técnicas bastante demoradas elas são técnicas bem mais complexas de serem feitas e para a rotina que hoje a gente tem de em torno de vou botar aí 400 amostras todos os meses a gente não teria como fazer então a gente opta pela extração líquido-líquido por ser mais rápido mais simples e muito mais barato então é a que a gente usa de rotina a extração por red space a gente usa na alcoolemia eu vou até mostrar mais na frente para vocês a gente utiliza na alcoolemia e em casos de voláteis no pulmão eu estava lendo um caso aqui de um pai que ameaçou explodir a casa com gás natural né e o filho foi a óbito então esse é um típico caso de que a gente vai fazer uma coleta do pulmão lacrar o frasco e fazer uma análise deste pulmão por red space e aí ao envio imediato dessa amostra para a gente é crucial essa necrópsia que esse caso foi em Pojuca tá na mídia posso falar foi em Pojuca a necrópsia foi feita em Salvador então é muito provável que o médico legista já tenha coletado esse pulmão e já tenha enviado para análise toxicológica e avisado ao pessoal para que a análise seja feita de imediato aqui é uma extração por red space eu não trouxe a líquido líquido porque imagino que todas vocês sabem né que a gente usa um solvente para fazer essa extração um solvente polar um solvente apolar a gente bota o meio ácido meio básico então assim eu acho que o pessoal já entende eu não trouxe se alguém quiser perguntar me pergunta aqui é uma extração por red space que a gente faz no dia a dia então aqui normalmente se coloca a amostra de sangue a gente aquece no próprio cromatógrafo né ele tem esse esse local para aquecer e a gente faz a coleta do vapor e faz essa análise é a técnica que a gente usa para alcoolemia no dia a dia para análise de alcoolemia como eu falei para vocês a gente usa muito como técnica de triagem a cromatografia em camada delgada então a gente usa para triagem de fármacos drogas de abuso e pesticidas hoje o nosso principal foco quando a gente trabalha com cromatografia em camada delgada é análise de pesticidas porque a gente tem dado prioridade na análise de drogas de abuso para a imunocromatografia então a gente trabalha na triagem de fármacos e principalmente na análise de pesticidas é outra a gente é uma técnica de baixa sensibilidade então por isso que a gente não pode a gente tem tentado eliminar ela do dia a dia mas ainda não é possível a gente tem tentado substituir a cromatografia em camada delgada por uma análise de triagem no HPLC-DAD a gente começou mas houve alguns problemas e a gente parou mas a gente tem essa tendência de eliminar a cromatografia em camada delgada para análise de triagem pela baixa sensibilidade dela e ela também apenas nos indica grupos ou classes de substâncias a única a única substância no dia a dia que a gente percebe que é bem que assim a gente já sabe é o aldicarbe porque a forma da mancha do aldicarbe na cromatografia a coloração a forma da mancha a altura é muito característica então toda vez que dá aquela mancha é tipo um como é que posso dizer assim eu acho que tem aqui para mostrar a vocês aquele tipo de mancha que a gente já sabe a gente fala não aqui é aldicarbe os piretroides também dão uma mancha bem característica assim uma altura então a gente já consegue direcionar ó aqui é aldicarbe vamos fazer uma análise por HPLC-DAD aqui é um piretroide vamos fazer análise por CGMS é terbofós vamos fazer análise por CGMS então essa triagem inicial essa indicação de grupo já nos direciona bastante para qual técnica confirmatória a gente vai utilizar aqui ó essa aqui é uma mancha do aldicarbe ela é uma mancha muito característica então todas as vezes que a gente vê esse formato de mancha nessa altura a gente já sabe aqui é aldicarbe e normalmente quando a gente acha aldicarbe a gente achou grânulos também no estômago ou veio uma informação de local de crime de que ao lado daquele corpo foi encontrado alguns grânulos então a gente já tem esse direcionamento de que a gente vai fazer análise confirmatória pelo HPLC-DAD aqui se eu não me engano é o padrão e aqui é a nossa amostra de conteúdo estomacal aqui é uma análise de cromatografia em camada delgada confirmatória para maconha né de de material bruto então é a maconha foi apreendida em poder de tal pessoa então a gente faz essa análise confirmatória por cromatografia em camada delgada não é necessário uma outra técnica porque a a a forma da mancha a altura da mancha é muito característica a gente fala que é uma forma de boquinha né é uma é tipo uma boquinha aqui assim então altura forma é unido as características macro do que foi aprendido a gente já consegue definir que é maconha então essa é a técnica que a gente utiliza inclusive aí no laboratório de vitória da conquista cocaína também é a gente tem utilizado no interior principalmente a cromatografia em camada delgada então normalmente a gente usa duas fases de eluição diferentes e faz análise dela nessas duas fases de eluição para confirmar a cocaína também a gente usa um padrão toda vez que a gente vai analisar na ccd a gente usa o padrão então aqui por exemplo vocês conseguem ver a setinha eu acho que sim né sim dá pra ver daiana dá pra ver então pronto pode ficar usando então aqui a gente tem o padrão de cocaína o padrão de heroína o padrão da metanfetamina e aqui a gente tem a amostra desconhecida pelo que o padrão de heroína pelo que a gente verifica pelo que a gente verifica aqui ó nessa amostra desconhecida eu tenho metanfetamina heroína e cocaína então elas sempre dão manchas muito características alturas e a gente consegue confirmar através da cromatografia em camada delgada também e é a técnica que a gente utiliza hoje no interior ah mas por que daiana a gente utiliza ccd e não cgfid que é a técnica mais adequada pra detecção ou cgms né que são as que a gente utiliza pra detecção de cocaína porque a gente não tem condições de comprar 26 mais o da capital 27 cromatógrafos cgfid para o interior então hoje a gente só tem cgfid em Itabuna Feira de Santana e em Salvador nos demais a gente utiliza ainda a técnica de cromatografia em camada delgada como técnica confirmatória ah mas é só na Bahia isso? não Rio Grande do Sul também se eu não me engano utiliza a técnica confirmatória ccd eles fazem três fases de eluição diferentes pra fazer essa confirmação mas eles só utilizam essa técnica aqui a gente tem uma mesclagem Salvador Itabuna Feira ainda não mas Salvador Itabuna faz pelo cgfid no caso da cocaína e os demais utilizam a cromatografia em camada delgada pra essa confirmação então algumas pessoas às vezes não sei se é dessa turma mas já teve caso de aluno da Ida Federal pedir estágio pra gente lá no laboratório de Vitória da Conquista então seria pra trabalhar com essas técnicas lá de cromatografia em camada delgada e confirmação de maconha e cocaína os imunensaios que a gente utiliza pra gente é muito interessante fazer essa técnica de triagem porque ela direciona a gente hoje basicamente faz maconha cocaína benzodiazepínicos anfetaminas e barbitúricos né o imunensaio da triagem dessas classes de substância e ela é uma técnica de triagem rápida que econômica fácil interpretação e de leitora feita a olho nu então é uma técnica que pra essas substâncias quando a gente tem amostra de urina a gente prefere aqui é como eu falei pra vocês o que a gente faz né cocaína maconha aqui é o o material que a gente faz então a gente coloca uma gota da urina aqui uma gota da urina aqui né e ele dá o resultado aqui nesse caso aqui é positivo se der duas linhasinhas é negativo só que qual é o problema dessas técnicas elas dão reação cruzada então a gente tem que ter a gente tem que ter uma segunda técnica confirmatória porque a gente pode ter reação cruzada uma coisa que a gente já observou de cocaína mesmo bem interessante é que se a pessoa tiver tomado dipirona ele dá interferência né então às vezes ele dá um falso positivo porque aquela pessoa estava com uma alta dose de dipirona então isso pode acontecer ou ele utilizou um outro opioide ou um outro alcaloide então pode interferir na questão da análise de cocaína aqui é um teste químico de acênico que a gente faz então a gente faz também a triagem para monóxido de carbono para cianeto e para acênico através de teste químico aqui é utilizando nitrato de prata quando tem acênico ele dá essa coloração amarela e deu acênico aqui a gente pede a colaboração né da UFBA para fazer por absorção atômica nessa análise a gente não consegue fazer no laboratório de toxicologia do do DPT então a gente tem uma parceria com a UFBA e a gente consegue fazer no laboratório de toxicologia daqui do instituto de farmácia aqui de Salvador né da UFBA e falando da identificação do analito o método dos confirmatórios então depois que a gente fez toda a triagem que a gente direcionou aqui tem um veneno aqui tem maconha aqui tem cocaína aqui tem um benzodiazepine com barbitúrico depois que a gente fez essa triagem a gente precisa confirmar porque lá eu tenho um direcionamento né aqui eu tenho uma substância alcaloide aqui eu tenho uma substância barbitúrico um barbitúrico eu tenho um benzodiazepine eu tenho um veneno organofosforado eu tenho organofosforado só que agora eu preciso confirmar que analito é esse que substância é essa então aí a gente vai para métodos confirmatórios que normalmente a gente usa uma cromatografia líquida ou uma cromatografia gasosa aqui são os vários tipos de cromatografia de confirmatório que eu acho que vocês já sabem sabem até às vezes mais do que eu Angélica aí sabe muito mais do que eu estudiosa da área então qual é a técnica que a gente vai utilizar então a técnica de eleição para análise de substâncias orgânicas que podem ser volatilizadas possui uma ampla aplicabilidade então assim se aquela substância ela pode ser volatilizada então eu posso usar um cromatógrafo gasoso eu vou utilizar um um feed de um massa um red space então isso depende como eu falei para vocês o o Aldicarb por exemplo é uma que a gente tem de rotina se a gente for fazer análise dele no cromatógrafo gasoso a gente não vai conseguir porque ele se degrada então para essa substância especificamente a gente precisa fazer análise no cromatógrafo líquido então aí a gente se pergunta quais misturas podem ser separadas por CG para uma substância qualquer pode ser transportada pelo fluxo de um gás ela deve ser dissolvida pelo menos parcialmente nesse gás mistura cujos constituintes sejam voláteis então não adianta eu colocar ali para fazer uma análise por CG se ela não é volátil a gente tem um grande problema em anabolizantes porque é uma substância extremamente difícil da gente analisar normalmente a gente tem que fazer corridas muito muito longas porque ele se arrasta ali por uma hora e meia duas horas são análises muito pesados então a gente tem muito problema com eles a gente tenta fazer por outra técnica mas a gente ainda não conseguiu no dia a dia a gente utiliza o CG mas fazendo uma corrida de uma hora e meia mais ou menos mas para a gente ainda é muito complicado aí de forma geral o CG é aplicado para separação e análise de mistura cujos constituintes tenham pontos de ebulição eu acho que é alto aqui me perdoe vocês estão enxergando melhor do que eu aí porque está bem em cima deixa eu acutar aqui aí de até 350 graus e que sejam termicamente estáveis então isso é uma coisa que a gente tem que analisar lá a gente triou vi uma determinada classe de substância essa substância ela tem um ponto de ebulição de até 350 graus ela é termicamente estável então eu posso usar o CG se ela não é eu vou ter que usar uma outra técnica então isso a gente tem que analisar oi questão de prova viu gente vocês já sabem disso é toda a prova eu pergunto isso se errar se errar gente pelo amor de Deus questão de prova então aí já grava aí gente tá vendo dando as dicas aqui professora boa e a gente tem a cromatografia líquida de alta eficiência também que a gente usa lá que permite a detecção não destrutiva de um grande número de substâncias complementa a cromatografia gasosa na análise de substâncias polares e termoláveis e permite detectores UV e de arranjo de fotodiodos fluorescência e eletroquímicos na verdade a gente tem lá o HPLC DAD mas a gente tá buscando hoje comprar um um LCMS que pra gente seria o perfeito então a gente custa em torno de dois milhões e meio a gente tá buscando aí via convênio federal pra ver se a gente consegue comprar esse LCMS que pra gente seria muito bom a gente teria uma técnica cromatográfica pra nossa rotina melhor e a gente teria um detector pra nossa rotina também melhor né então pra gente seria uma união muito boa mas hoje a gente trabalha com o CGMS e com o HPLC DAD os detectores pra gente aí é bem importante então eles são dispositivos que examinam continuamente o material eluído gerando sinal quando a passagem de substâncias que não que não é o gás de arraste né então vocês sabem como funciona ele se não muda ele dá aquele pico cromatográfico bastante conhecido da gente então o que a gente usa de rotina lá é o detector por ionização em chama que o princípio é a formação de íons quando um corpo um composto é queimado em uma chama de hidrogênio oxigênio ele é seletivo para substâncias que contêm ligações carbono-hidrogênio ele é bem universal na verdade na prática e ele é bem sensível quantidades muito pequenas são detectadas no dia a dia da perícia a gente tem utilizado muito o CGFID para análise de cocaína e de alcoolemia para as análises de fluidos biológicos a gente dá preferência ao massa e ao DAD o espectrômetro de massas a espectrometria de massas que é a nossa técnica ouro porque ele nos dá tipo a impressão digital daquele composto que a gente está buscando então o princípio a amostra é fragmentada ionizada em um padrão característico da espécie química fornece informações estruturais e elevada e elevada sensibilidade e a gente tem o uso de banco de dados que auxilia na identificação das substâncias e tem essa possibilidade de ser acoplado ao CG e a cromatografia líquida hoje a gente só tem ele acoplado ao CG estamos como eu falei para vocês buscando ao cromatógrafo líquido por que para a gente a técnica ouro porque ele fornece essa impressão digital de cada composto acho que Angélica já deve os meninos já devem ter estudado foi a última aula que eu lancei eu espero que eles tenham já assistido a aula de HPLC acoplada ao massa se não vai estar na prova vocês podem aguardar lá essa questãozinha aí já cocaína você já pode botar a cocaína aí já grava vou perguntar aqui vamos ver quem já tinha aula onde está o íon molecular e onde está o pico base que estão valendo ponto cadê o íon molecular e cadê o pico base vou contar até 5 muito bem a Atila bate aí a massa molecular você consegue ver o íon molecular desse fármaco é 303 mesmo 303 303 303 tá vendo rapaz inafiado eu tô com orgulho não faz nossa vergonha na frente da sua amiga não mas eu posso falar que os alunos de Angélica é retado não é então assim normalmente no dia a dia a gente busca muito essa questão do íon molecular ele normalmente sai pequenininho mas a gente busca porque ele tem que estar ali presente então aqui é a impressão digital da cocaína Então, toda vez que a gente faz uma análise de cocaína, tem que sair o 82, o 182 e o 303. Então, a gente já sabe que ali tem cocaína. Para a gente, a nossa técnica ouro, a gente consegue dizer assim, não, aqui realmente é cocaína. Aqui realmente é a benzoilmetil equigonina. Aqui realmente é o metabólito da maconha. Então, é o que a gente usa. Então, por isso que ela é acoplada ao LC-MS, para a gente vai ser muito bom. E é o que todos os laboratórios de toxicologia forense do Brasil têm buscado, né? O LC-MS. Se eu não me engano, é LC-MS-MS. Não é nem só LC-MS, é LC-MS-MS. Que vai melhorar ainda mais. É o sonho da gente aqui. Pelo menos o MS já resolve. Se tiver o MS-MS, é o sonho, né? Acho que é o sonho de todo mundo. Não, já que assim, é uma crise. Não é só comprar a Ferrari, né? Você tem que manter a Ferrari. E manter uma criança dessa, não é baratinho. Pensa que você vai comprar LC-MS-MS e não vai ter dinheiro para manter. Não adianta muita coisa, não. Exatamente. A gente só está com DAD e com fluorescência. Só que fluorescência a gente praticamente não usa. Mas eu sei que é bom para a área de toxicologia. A gente tem fluorescência, mas a gente tem química e já está quebrado. Ah, o nosso não quiser o bala, porque quase não usou. A gente comprou. A gente na rotina lá não usa muito não. A gente usa mais o CG-MS e o HPLC-DAD. Que também está com problema. Mas assim, a gente tentou utilizar ele muito para análise de benzodiazepínico. A gente até começou a desenvolver, mas acabou não conseguindo terminar. Mas hoje a gente usa muito para a triagem de veneno. Para a triagem e confirmação do audicab, né? Para a gente ter sido uma técnica muito boa o HPLC-DAD para a triagem de venenos. E o CG-MS é para tudo, né? A gente tem usado assim para quase todos os nossos análises. Então, diante de tudo que eu falei, quais são os nossos desafios? A identificação do analito. Comparar com substâncias referências. Hoje a gente não tem padrão. É uma realidade do Brasil inteiro. A gente, quando a gente acha uma substância, o essencial é que a gente compare ela a um padrão conhecido. Para a gente, que a gente tenha aquela certeza, né? De que aquela substância sai naquele tempo com essa carinha aqui, né? Da espectrometria de massas ou no DAD. Então, a gente tem que ter isso no dia a dia, mas a gente não consegue ter essa substância referência. Compar padrão é algo assim bastante complexo. E quanto se trata de padrão de drogas de abuso, triplica. Porque você tem que ter uma autorização da Anvisa para comprar. E por incrível que pareça, o Estado não tem essa autorização. A gente conseguiu, aí ela dura um tempo. Então, é muito difícil para a gente comprar. E aí eu vou fazer um adendo com as novas drogas sintéticas. Que é o nosso principal problema de detecção, quando a gente trata de drogas brutas mesmo. Porque todo dia surgem novas drogas sintéticas. E a gente não tem o padrão dessas substâncias. A gente não sabe qual é o tempo de retenção dela. Qual é a característica dela, ou no DAD, ou no CGMS. Então, a gente precisa, para confirmar essas substâncias, mandar para Brasília para fazer uma outra técnica. Se eu não me engano, é RMN. Que já é uma outra coisa que a gente não tem aqui. A gente tem que mandar para Brasília. E é extremamente complicado a gente fazer a análise dessas novas substâncias. E todo dia surgem novas drogas. E eu estou falando dela bruta. Quando eu trago isso para o material biológico, Já é outros 500. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do... Dessas drogas que se usam na rotina. Eu estou aqui... LSD. Do LSD. O LSD, no selinho, ele já tem uma concentração bem pequena. Que para a gente... Para a gente detectar, a gente já tem que fazer uma extração. E uma concentração bem precisa. Bem problemática. Imagine a gente conseguir extrair ele do sangue. Então, assim, na rotina a gente não consegue. Porque a gente... A quantidade dessa substância é muito pequena. E a gente não consegue ter uma técnica ainda para extração. Pelo menos não na nossa rotina. Para extração, concentração e detecção dessa substância. Então, a gente ainda tem esses problemas. Se a gente tem problema na detecção dela in natura, A gente quase não consegue extrair essas substâncias em material biológico. Então, ainda tem esse adendo que eu acabei não falando, Que é dessas drogas de abuso que toda hora estão surgindo aí, né? A gente utiliza hoje muita comparação com as bibliotecas que o próprio equipamento nos fornece, né? E que as empresas fornecem. Então, é a nossa base de dados hoje para a gente conseguir identificar esses analíticos. O fator crítico, como eu falei, é a aquisição de padrão, principalmente dos metabólicos. E manter essa base de dados atualizada. A gente tenta, sempre que sai uma base atualizada de drogas aí, Principalmente do MS, do espectrômetro do Massas, A gente tenta atualizar, mas nem sempre a gente consegue. Então, muitas vezes chega uma substância e a gente não tem ela na nossa base de dados. E aí, a gente depende de aquisição de padrão para poder liberar essa substância e complica bastante. Um exemplo que eu dou é do clopirifóis, que é um veneno. A gente detectou pelo HPLC-DAD, só que a gente não conseguiu liberar Que aquela pessoa continha essa substância no seu sangue, Porque a gente não conseguiu adquirir o padrão para fazer a confirmação. Então, a gente passa por isso no dia a dia. E aí, o nosso problema é detectar todos os analíticos relevantes presentes, Identificá-los de forma segura, E excluir a presença de todos os outros agentes toxicologicamente relevantes. Então, como eu falei a vocês, eu tenho 15 mil pesticidas no mercado. Se eu não sei qual é a classe de substância que eu vou procurar, Eu vou procurar os 15 mil pesticidas. E escolher uma técnica ou duas para buscar 15 mil pesticidas é impossível. Então, a gente faz o máximo que a gente pode, a gente busca, A gente faz o máximo de triagem possível, Para tentar abarcar, e a gente libera sim. Quando a gente libera um laudo, a gente fala, Foi buscado a classe de organofosforados, organofosforados, Piretroides e carbamatos. Então, a gente restringe o que a gente buscou, Para que o médico legista, ou quem estiver lá avaliando, Lá na frente, saiba, né? Que a gente só pôde buscar dentro daquele universo. Então, aí, para a identificação de um analito, A gente tem preparação de um extrato, Contendo tantas substâncias de interesse toxicológico quanto possível. Então, quando a gente faz uma extração, A gente tenta fazê-la o mais completa possível, Por isso que eu falei com vocês, Que a gente fazia normalmente uma extração neutra, Uma extração ácida, uma extração básica, Para tentar buscar o maior número de analito possível. A gente faz a separação dos constituintes do extrato por cromatografia, Caracteriza estes através do UV, ou do espectro de massas, Identifica uma base de dados, E, quando possível, quantifica. Que no caso hoje, na toxicologia forense, No laboratório central de polícia técnica, A gente só faz quantificação de alcoolemia, De etanol e metanol. E de acênico com o apoio da UFBA. Então, a gente aí está tentando evoluir Para a quantificação de outras substâncias, Mas é muito difícil a gente parar Numa rotina aí de 400 amostras mês Para desenvolver essas técnicas. Então, a gente tem tentado buscar estagiário, Que nos auxilie nisso, E tenta, e busque essa questão da quantificação. Temos evoluído. Mas ainda muito pouco para o que a gente precisa. E a questão que eu falei muito para vocês, Com o histórico. Quando eu tenho o histórico do que aconteceu, Ou o histórico do fato do que aconteceu em local, Do que aconteceu na necropse, Eu consigo fazer uma melhor escolha, Da matriz a ser utilizada, E do método a ser utilizado. Como é cocaína, Inalação por benzina, Um metal. Se eu não tenho o histórico, Eu tenho que proceder Tudo o que é possível, Todas as marchas analísticas disponíveis no laboratório, Para tentar identificar algo. Então, isso que faz a nossa demanda, No dia a dia, Demorar seis meses, E não dez dias. Porque normalmente, Para tudo o que chega, A gente tenta fazer Todas as marchas analísticas disponíveis, Para tentar detectar. A interpretação dos resultados, A gente fornece um laudo, Então, a gente bota as substâncias pesquisadas, Os métodos utilizados, As substâncias identificadas, Se for um caso de quantificação, Como o etanol, A concentração achada, E o principal uso ou efeitos daquela substância. Porém, a decisão final é do médico legista. Ele vai pegar aquele resultado da análise toxicológica, E vai fazer as considerações de tudo o que ele achou na necrópsia, Do resultado que a gente deu, Do resultado que ele achou na necrópsia. E aí, ele faz, Ele libera um laudo único, Para o solicitante, Que normalmente é o delegado. Aqui eu trouxe dois estudos de casos, Bem rápidos. Foi um caso de uma senhora de 80 anos, Internada em um hospital por complicações, Em decorrência da idade, E encontrada em seu leito, Com sintomas de intoxicação por carbanato, Pela equipe médica. E aí, veio o questionamento, Como é que uma senhora de 80 anos, Dentro de um hospital, Está intoxicada por um carbanato? Então, a equipe médica, A equipe foi buscar, E encontrou uma seringa não característica, Na unidade hospitalar, Com líquido amarronzado. Essa seringa foi encaminhada ao LCPT, Para fazer análise toxicológica. A equipe também do hospital, Coletou o sangue da paciente, E encaminhou para a CIAB, Para o CIAB, né, Que é o centro de toxicologia, Que tem lá no hospital Roberto Santos. E lá, essa análise do sangue da paciente, Deu positivo para carbanato. A paciente foi tratada adequadamente, Para intoxicação carbanato, E o quadro foi revertido. O CIAB, normalmente, Ele faz uma análise mais rápida, Porque a intenção dele, É o tratamento da pessoa. Então, ele tem que fazer uma análise rápida, Para direcionar o tratamento, E tentar reverter aquele quadro. No nosso caso, A gente tenta comprovar, Que um crime aconteceu. Então, a metodologia inicial, Que a gente utilizava no laboratório, Era um volume de amostra, De 5 ml, Com 20 ml de solvente. Detecção, Que a gente utilizava, Era apenas para conteúdo estomacal, E que tem baixa sensibilidade, Para audicarb e para o CGMS, Como eu falei a vocês. Neste caso, A colega, Ela implantou uma nova metodologia. Então, Ela fez, Comunatografia líquida, Ela fez um volume, Ela utilizou um volume de amostra, 10 vezes menor, Que o volume inicial de amostra, Ela utilizou 500 ml, Utilizou apenas 400 ml, De solvente, Não 20 ml. E o que é importante nisso, Daiana, Usar, Menos amostra e menos solvente. Menos amostra e menos solvente, Significa menos exposição. Então, assim, Pensem no dia a dia, A gente está lidando ali, Trabalhando com etaclorofórmio, Com vários solventes orgânicos, 20 ml para cada amostra. Então, a gente tem problemas, Assim, Praticamente, Todos os servidores da toxicologia forense, Tem algum tipo de, Sinusite, Rinite, Eu mesmo desenvolvi uma rinite terrível. Então, assim, A gente, A saúde do servidor, Ela é muito importante. Então, hoje, A gente optou exatamente, Por essa técnica, Que utiliza 500 microlitros de amostra, E 400 microlitros de, Desculpa, Aqui está em ml, Mas é microlitro, Viu, gente? 500 microlitros de amostra, E 400 microlitros de solvente, Exatamente, Para melhorar a exposição do servidor, Aos solventes orgânicos. E, claro, É a questão, É a questão de saúde. Então, Detecção no sangue, Utilizando o volume reduzido de amostra e solvente, Essa é a grande vantagem. E aqui também está errado, Desculpa, É elevada sensibilidade para o aldicarb, E quando, Ah, está certo. É elevada sensibilidade para o aldicarb, E quando comparado a CGMS. Então, Quando a gente utiliza a cromatografia líquida, A gente tem uma muito maior sensibilidade do aldicarb. Então, Ela fez essa extração, Como eu falei para vocês, Com 500 microlitros de amostras, Fez uma extração ácida, Que nesse caso é melhor, E fez, E usou 400 microlitros de clorometano. A gente já não utilizou o etaclorofórmio, Que é o que a gente usa de rotina. Aí ela agitou, Centrifugou, Tirou a fase orgânica, Fez uma secagem com nitrogênio para concentrar, Fez uma suspensão com 50 microlitros, E injetou no HPLC-DAD. E aqui obteve a confirmação para aldicarb e sufóxido. E aí a gente pergunta, Mas por que não foi aldicarb? Foi aldicarb e sufóxido. É porque, Quando a pessoa fez a preparação desse componente, Que estava, Na verdade, Ele extraiu do chumbinho, Daqueles granos do chumbinho, E colocou em uma seringa. Então, Nesse procedimento, O aldicarb, Ele se transformou em aldicarb e sufóxido. Então, Foi por isso que ela achou o aldicarb e sufóxido. E confirmou que foi uma tentativa de homicídio no hospital. E aí a gente demonstra a importância da gente escolher uma técnica cromatográfica, Uma técnica de extração e uma técnica cromatográfica, E um detector adequado para aquela substância. Se ela tivesse feito pelo CGMS aqui, Ela não teria chegado a essa conclusão. Provavelmente a gente teria um resultado negativo. E aqui é um segundo estudo de caso. Que o médico pediu aqui, Pesquisa de veneno, Piretroide, Inseticida, Outros, Psicotrópicos, Benzodiazepínicos, Antidepressivos e opioides. Não é só os médicos que fazem receita não, viu gente? Que é terrível. Os daqui do IML também. Pesquisa de Anticonvulsivante, Fenomarbital e fenitoína. E pesquisa de cocaína e maconha. E aí, com base nessa solicitação do médico, O nosso colega fez toda a triagem de rotina nossa, Que foi cromatografia em camada delgada, Imuno ensaio, Pesquisa de Benzodiazepínicos, De barbitúricos. E seguiu, né? Então, ele fez aqui, Extração Para venenos e psicotópicos, Fez a CCD, Resultado negativo. Fez um imuno ensaio para barbitúrico, Benzodiazepínicos, Cocaína. E seguiu, né? Aqui deu negativo também, Desculpa aqui que eu deixei positivo, Mas, deu negativo e ele liberou o laudo. Só que aí ele foi conversar com um colega no corredor, Conversando com um outro colega da química no corredor, Falou, Ah, você soube daquele caso do colega da Ufiba, Que do lado do corpo foi encontrado cianeto? Aí ele, não, não estou sabendo que caso foi esse. Ele falou, é aquele caso assim, 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 E aí, na conversa vai, conversa vem, O perito de toxicologia, Falou, Esse caso é o que eu fiz, E que saiu resultado negativo. Mas eu não pesquisei, Mas o médico não solicitou pesquisa de cianeto. Então, eu não fiz. Aí o colega da química falou, não. A gente encontrou, A gente fez análise do material que foi encontrado ao lado do corpo, E foi positivo para cianeto. Aí o da toxicologia falou, é, Então, eu vou voltar e vou fazer uma análise do conteúdo estomacal. E aí, quando ele realizou o teste químico para cianeto no conteúdo estomacal, Deu positivo. Ou seja, a causa morte daquela pessoa foi por cianeto. Então, se ele não tivesse tido essa conversa no corredor, Ele não tivesse acesso ao que aconteceu no local de crime, Ele ia liberar um laudo negativo, E a causa morte ia ser indeterminada. Aí o perito criminal foi, Até o perito médico legista, O responsável pela perícia, Relatou o caso. Que a falha também foi porque o perito médico legista Não teve acesso às informações de local. E aí é o que eu falei para vocês. Que é muito importante Que a gente tenha acesso A todas as informações, Para que a gente possa direcionar, Dentro do laboratório, As nossas análises. E aí o médico legista falou Que não conseguiu detectar durante a necrópsia Um cheiro de amêndoas amargas. Eu não sei que cheiro é esse, Que se fala de amêndoa amarga, Mas é o cheiro que falam, né? Que é característico do cianeto, Que por isso ele não tinha solicitado. Aí acrescentou a pesquisa de cianeto, E a gente liberou o laudo Como positivo para cianeto, E conseguiu determinar a causa morte. Aqui é o exame e resultado. Foi detectado também Penso diazepínico. Desculpa, por isso que tinha dado positivo No imano ensaio. E aqui a gente detectou positivo Para cianeto também. Então assim, é muito importante, Como eu falei para vocês, Que a gente tenha acesso a todo histórico. Que a gente tenha compreensão De todas as técnicas analíticas Que a gente tem à nossa disposição. Que a gente compreenda Quais são as propriedades De cada analito que a gente busca. Para que a gente consiga direcionar Como a gente vai Proceder Para fazer aquela análise. Qual é a marcha analítica Que a gente vai utilizar Para conseguir chegar Ao resultado final. Então aí, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Quem tem mais perguntas Pode fazer. Eu estou aqui para a gente responder. E agradeço a atenção de vocês. Tirei a apresentação? Tirou sim, Daiana. Ah, pronto. Ótimo. Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui. E aí, pessoal, né? Perguntas, comentários. Porque só o Gabriel. O Gabriel, você ainda tem cota, viu, Gabriel? Você pode perguntar, eu deixo. Pode perguntar. Ninguém perguntou aqui. E vocês são parecidos com o CSA? E ninguém me perguntou isso. Isso é a pergunta padrão. Pois é, gente. É a hora. Não é? Aproveita que a Daiana, né? Eu sempre tive vontade De trazer a Daiana para a disciplina. Mas na época Eu não tinha essas tecnologias, né? Então, agora a gente pode trazer os amigos Para compartilhar aqui a experiência. Pois é, eu sempre falo que assim, ó. Pelo que meus colegas têm. Eu nunca tive muito contato Com os peritos do exterior. Mas meus colegas têm esse contato. A gente tem tanto do Brasil Quanto do exterior, né? E a gente percebe que é tudo muito parecido. Qual é a diferença entre a gente lá fora? Lá fora, ele tem um caso de Michael Jackson Para pesquisar em seis meses. Aqui, a gente tem Trinta casos de Michael Jackson Para pesquisar em seis meses. Então, assim, é... Eu falo que não é que lá Tem uma técnica melhor Ou que lá Tem... Vamos dizer Tem peritos melhores. Mas eles têm tempo de fazer pesquisa. Eles têm... Eles param para fazer pesquisa. Aqui a gente não consegue. Eu vou dar um exemplo muito Muito parecido Que é o de balística, né? Balística, não sei se as pessoas sabem Mas nós temos o maior banco de dados De projéteis do mundo A Bahia Por que isso? Porque o índice de violência Que é tão grande Que a gente consegue coletar Muitos projéteis E colocar No AIBIS Que é o nosso banco de dados Então, é... Quando o pessoal Vem de fora Para fazer estudo aqui Por quê? Eles têm Tempo para fazer estudo Mas eles não têm estatística A gente tem a estatística Mas não tem o tempo Para fazer o estudo Então, essa é uma das principais diferenças Claro que para eles Comprar um LC-MS-MS É muito mais fácil Do que a gente aqui Comprar um LC-MS-MS Mas mesmo a gente tendo A gente vai ser muito difícil Da gente parar Para fazer pesquisa Então, a gente precisa realmente Ter uma redução Da demanda de entrada Da coordenação A gente precisa ter um olhar Diferenciado Do poder público Para isso, né Porque a perícia Assim como os laboratórios Das universidades Ela vive da tecnologia Dos equipamentos E do tempo Para a gente pesquisar Então, a gente precisa Melhorar isso A gente precisa Buscar isso Então, a gente questiona Muito na perícia Assim, de que Tudo se pede perícia Mas a gente sabe Que não é para tudo Que se pede perícia Um caso clássico Por exemplo É de morte natural Se a morte é natural Ela não tem Nenhum crime Vinculado a ela Então, esse corpo Ele não deve vir Para a perícia Ele deve ser feito Pelo sistema De verificação de óbito E o que a gente percebe É que Como a gente não tem Um sistema de verificação De óbito Aqui em Salvador Ainda implantado Todo o corpo De morte natural Não se sabe o que fazer Se manda para a perícia E normalmente Essas pessoas Que vão a óbito Por uma morte natural Elas são usuárias De medicamento Clinicamente falando São pessoas hipertensas Cardiopatas E quando a gente faz Aquela triagem Que eu falei para vocês Por CCD Eu tenho lá Uma manchinha Se eu tenho ali Uma manchinha Que sai na CCD Eu vou ter que buscar Então aí Eu vou ter que buscar Por CGMS Por HPLCDAD Vou ter que fazer Vários tipos de extração Isso demanda tempo É gasto É custo Para o Estado Então a gente tenta Mostrar isso ao Estado E está tentando Melhorar isso No dia a dia Para que a gente Consiga chegar A um nível melhor Claro Que o que eu falo Que é assim O episódio do CSI Acaba em 40 minutos Então tudo tem que ser Resolvido em 40 minutos Na prática 40 minutos É só a corrida Branco da minha amostra Então essa é uma das Grandes diferenças Quando o pessoal Me pergunta nas exposições Ah, mas qual é a diferença Eu falei A primeira é essa Meu episódio Não termina em 40 minutos Meu episódio termina Depois que eu tento tudo Então Não é A gente faz Eu vejo Eu assisto pouco Mas um pouco Que eu assisto Eu percebo Que muitas das técnicas Que eles usam lá A gente usa aqui Claro que a gente aqui Não vai detectar A gente Que foi do cogumelo Que tinha lá na África Isso não existe A não ser que a gente Tenha o padrão Do cogumelo da África Mas eles conseguem Não sei como Eles conseguem saber Que foi de uma abelha Que só tinha na África Tem essas questões Que no dia a dia A gente não Claro A gente não vai conseguir Como eu falei pra vocês A gente tem que ter O padrão das substâncias Ou no mínimo Ali na biblioteca Que a gente utiliza Como base Mas Mas Não é Tão longe Da realidade não É muito próximo Se a gente parar Pra ver o que é possível É muito próximo Deixa eu fazer aqui Os comentários Do pessoal Perguntando do concurso O concurso É estudar Estudar O do Estado Ainda cai É tudo misturado Não é, Dayana? Ou já se parou? Tudo misturado Por quê? É uma outra pergunta clássica Também Quando vai ter concurso? A gente não sabe O DPT hoje Ele possui 45% Do efetivo Que existe na lei Então por aí Vocês já percebem A carência Éramos pra ser 600 peritos criminais Somos 340 Então assim A gente Tem esse problema também O efetivo é muito baixo A gente não consegue Dar conta de tudo A gente tem um grande volume De entrada Mas a gente tem Um volume de saída Que não atende A sentada Por efetivo também Então a gente vem O último concurso Foi em 2015 O pessoal entrou em 2017 E desde que finalizou O último concurso A gente vem pedindo Um novo concurso Ao governador E a gente ainda Não tem essa resposta Mas eu acho Que está mais perto Do que longe E pra estudar Cai de tudo E mais um pouco Por quê? Porque Pra perito criminal Não é direcionado Então A prova Como eu mostrei Pra vocês no começo A perícia é muito ampla Então cai Perícia contábil Cai Perícia de engenharia Perícia de O que foi mais Que a gente fez Cálculo Vários cálculos Matemáticos Não foi Não Eu acertei no chute Eu acertei também Eu acertei também Eu acertei na rachadura Alguma coisa de HPLC Também Mas cromatografia Gente Esse bloco Que eu dei pra vocês De cromatografia Identificação É clássico Então É garantido Vocês veem muito No nosso curso O farmacêutico Acaba tendo muito Farmacêutico Na perícia Hoje na Bahia Porque eu acho Que hoje é o curso A graduação Que mais abrange O conteúdo programático Do concurso Isso Então É uma graduação Muito completa É Porque tem outras áreas Mas tipo É uma questão de informática É uma de engenharia E 5, 6 da nossa área Que vem tóxico Vem farmaco Vem agiquímica Então a gente Sai com uma vantagem Nesse concurso Aí você estuda A parte de legislação Que foi o que eu fiz Estudei a parte de legislação Que caíram 10 questões Já foi metade da prova Eu consegui Quase fechar essa parte Aí a de esteroquímica Que eu errei Eu aceitei uma de engenharia Então ficou ela Mandando o chute E é isso gente É se preparar Se o salário Tem melhorado Desde a época Que a Diana entrou Que eu fiz o concurso junto O salário hoje Ele é muito É o inicial Hoje é 9 mil reais Se eu não me engano O inicial Você conseguiu Equiparação com o federal Que eu me lembro Que na época Você estava tentando Equiparar o salário Tinha esse A gente A gente não conseguiu Mas assim Na verdade Nos últimos anos Congelou todo mundo Tanto a nível federal Quanto a nível estadual Mas hoje O salário inicial Para a perita É em torno de 9 mil E aí com a evolução Você vai ganhando Algumas outras coisas Mas o inicial Se eu não me engano Em edital Foi 9 mil É um salário excelente Então assim Quem tiver Força de vontade Eu acho que Deve ser um trabalho Muito legal Que não é monótono Um trabalho investigativo Da pessoa Você não tem aquela rotina Não Hoje se eu não tivesse Na carreira acadêmica Eu com certeza Ia fazer o concurso de novo Ia Que me chamava na Acadepal Anos depois Não sei se foi Daiana que falou Eu lembro Nada Eu falava Agora eu não quero Meu salário na época Na UFB era melhor Hoje o salário deles É muito melhor Que o meu Mas assim Era um risco Eu ia ter que largar Aqui Correr o risco Ser exonerada Para ir para a academia De polícia E não ter garantido De ser nomeada Não porque Angélica A docência é a sua cara É o que você gosta Mas eu gosto Mas se eu não estiver Na docência Com certeza eu estaria lá Atentando a daiana No laboratório Mas hoje o marido A professora Jéssica André Você conhece o André Da Kid Conquista Ou a Day André foi nosso André Não, não me lembro de André Ele deve ter entrado Nesse último concurso É, deve ter sido Ele entrou Então assim, gente Vocês começam a estudar Vocês estão terminando Esse pessoal está No sétimo semestre Então Começa a se preparar Porque é o tempo Que abre esse edital Sim, eu espero Mais ou menos Até ir rolando Então aproveitem a disciplina Que tem aí Uma boa carga Do conteúdo Do concurso E outra coisa Que Ou daí Outra coisa Que eu queria perguntar Como é que é a questão De estágio No BPT Ou em Salvador Ou em Conquista Como é que está Como é que está acontecendo Isso Ou não está Estágio É A coordenadora de Conquista Ela tem que solicitar No começo do ano Estágio para a área E aí é via Via governo Partiu estágio Mas teve um aluno Que há um tempo atrás Solicitou Esse estágio No laboratório De toxicologia Daí De Conquista E a gente fez Uma minuta De estágio Que a UFBA assinou E a gente assinou Porque foi estágio Não remunerado Mas tem Mas ela solicitando Para laboratório Estágio remunerado Aí deve abrir Uma ou duas vagas Voltado para isso E aí abre a seleção Via 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 governo Via site do governo Mas não é liberado Que mais Acho que com certeza Tem gente interessada Inclusive Tem aluno Que tem condição De estar em Salvador Porque talvez Tenha um estágio Mais completo Que vocês já tenham Mais recursos Para fazer o aluno Aprender Mais técnico Aqui a gente faz Pelo partir o estágio Em Salvador Mas interior Existe essa questão também Agora a gente trabalha Também Para quem se interessar Com Um aluno Que vem para desenvolver TCC Alguns casos O aluno Vem para desenvolver Um TCC A pesquisa E aí a gente Também Tendo alguém Que acompanha Esse aluno A gente faz também Mas vocês precisam De um supervisor Dentro do laboratório Ou só o orientador De fora Não Tem que ter alguém De dentro do laboratório Algum perito Acompanhando Sim Entendi Normalmente Porque essa pessoa Que vai orientar Que vai estar acompanhando Tudo lá dentro Vem nas amostras Tal Essas coisas Estão perguntando aqui Se tem algum Pré-requisito Para o estágio Semestre Ou não Não Eu acho que só não pode Estar nos últimos semestres Porque o estágio remunerado Ele dura um ano Então tem que estar Acho que é no sétimo Ou vocês só aceitam Na capital Remunerado Vocês aceitam Voluntários Não é isso O remunerado Depende do Eu não sei se A coordenadora De Vitória da Conquista Solicitou para a área De farmácia Farmácia e química Eu acho que ela Tinha solicitado Uma vaga de estágio Específica para isso Eu teria que ver Ela solicitando E o governo liberando É remunerado Porque esse é Pelo programa De estágio Do governo Se ela não solicitou Teria que ser Só o não remunerado Em Salvador Especificamente É só o remunerado A gente não faz estágio Não remunerado Em Salvador não Então em Salvador Só o estágio remunerado Ou TCC Isso Um supervisor Dentro do DPT É E aí em Conquista Teria que ser voltado Apenas para a questão Da maconha e cocaína Do definitivo Que é o que eles trabalham E no caso Aluno de pós-graduação Que estão perguntando aqui Existe possibilidade? De estágio também não Só desenvolvimento de pesquisa Ah, entendi Então o pessoal De mestrado Aluno de mestrado Por exemplo Só poderia se for Para desenvolver pesquisa Isso Será que a unidade daqui Consegue desenvolver pesquisa? Teria que conversar Com a coordenadora Quem é o coordenador atual? Conversando com a coordenadora Você conhece Alessandro? Conheço Você conhece Conheço Alessandro Conheço Alessandro Alessandro que é o responsável Pelo laboratório Daí de Vitória da Conferência Conquista Você pode conversar com ele Depois você Conversa com ele E passa o contato Que eu vou Começar a fazer essa ponte Que eu sei que é burocrático E eu tenho certeza Que muitos alunos Têm interesse Em fazer Até o não remunerado Porque é uma coisa Bem 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 Eu lembro Eu lembro que eu consegui Com a coordenadora Silvia Fazer esse Esse termo de estágio Não remunerado Na época que um aluno pediu Foi um aluno da UFBA Pediu Porque ele estava muito interessado Que ele gostava muito da área E ele queria fazer E na época Ela estava precisando também Desse apoio E aí a gente conseguiu Fazer esse termo E eu acredito Que ele tenha estagiado Ah, ótimo Vou começar a pegar esse contato Ver também se tem gente Na toxicologia Interessada em supervisionar Para a TCC Mas aí tem que ter alguém Que Na questão de desenvolvimento De método Meus alunos Eu trabalho basicamente Com desenvolvimento E validação de método Analítico Então É bem a demanda Né, Du É Aí é mais limitado Realmente Aí é bem mais limitado Porque só faz Cromatografia em camada delgada É Não, mas A gente não tem outro Se fosse a parte de desenvolvimento Em Salvador Que vocês Isso Isso tem que ser aqui em Salvador Ela tem demanda Para o desenvolvimento De método Sim Que é basicamente O que eu trabalho E o que eu digo Para eles Gente, um analito Claro Que ele É muito Ele vai ser determinante Na escolha da técnica Mas uma vez Você Emprega para Fluido biológico Para sangue Urina Planta A amostra do meio ambiente A marcha analítica Né Então Ela acaba Tem um Um fim comum Então Estudar Técnicas Técnicas cromatográficas Técnicas de identificação É um mundo É um mundo Que vai mudar É como você vai preparar A amostra É a abertura da amostra É tudo Tudo No dia a dia É complicado A gente tentar decidir Olha que eu nem falei De análise ambiental Que já é Outro campo Outro campo Análise ambiental A questão da Segura de amostra Para você Ver a técnica E como eu digo A questão da BCG Que às vezes Quem está de fora Que não tem noção de química Acho que o BCG É uma bola de cristal Que você bota a amostra lá E o que é que tem Eu falei Não É o CSI É o CSI Interpretação Por isso que eu falo Que os alunos Aprendam a interpretar resultado Porque bancada Você aprende no treinamento Operar equipamento Apertar botão Agora Interpretar resultado Ainda não tem máquina Que substitui o ser humano A inteligência artificial Não chegou nesse nível Pois é E a gente É muito isso aí No dia a dia Às vezes a gente Acha um resultado A gente Mas aqui ainda Não está satisfatório A gente repete tudo de novo Já teve análise minha Que eu repeti cinco vezes Que eu consegui dizer assim Agora sim Eu tenho convicção De que o resultado é esse Eu repeti cinco vezes Não é simples E aí o que a gente foca Na interpretação Porque a biblioteca do massa É massa Mas nem sempre A biblioteca do massa resolve Você tem que chegar lá E se não tinha na biblioteca A substância Pois é E você não tem o padrão Acontece Então você tem que saber Interpretar e chegar na estrutura De se permitir E às vezes a gente tem que avaliar Quando eu abri o estômago Eu já tive um caso De um estômago Que eu abri O estômago estava com cheiro Diferente Um cheiro estranho Falei Gente, isso aqui está com Uma cara de veneno Mas eu não me lembro De ter sentido esse odor Em nenhum outro Aí eu tentei Por CGMS Foi por HPLC Foi por tudo Até eu conseguir chegar E um veneno Que eu falei Agora sim Aí fui para a literatura Li qual era o odor Que aquele veneno tinha Tudo isso Para eu conseguir chegar Dizer assim Não, agora eu tenho certeza De que ele é ele Mas tudo isso você tem que ver É desde a abertura do estômago Desde a análise Do material que você recebeu Até o resultado final Você tem que analisar Ponto a ponto Uma vez eu vi Uma perita que veio Com o que você dá Um minicurso Há muitos anos atrás E ela É do Espírito Santo Ela falou o seguinte No caso, né De uma Acho que você já deve ter ouvido falar Que essas coisas Casos famosos Correm no meio de vocês, né O Espírito Santo É muito bom Na área toxicológica, viu Eles conseguem desenvolver pesquisa Muito bem Teve um preso Um preso que ele foi Ele ingeriu Acabou ingerindo chumbinho A esposa levou para ele De lanche A esposa levou para ele De lanche Já tive vários casos Só que dentro do suco de laranja E aí O rapaz O preso Não morreu E aí A gente tem que indicar Por que ele não morreu É a questão Lembra Do PH E do PKA Então o chumbinho Por ser uma droga Básica Uma droga Básica No PH Ácido Que o estômago É ácido Ela Vai ficar Vai ficar Ionizado Se ela não ioniza A absorção É menor E aí Se ela tivesse estudado Química farmacêutica Comigo Ela matava o marido Com um suco mais alcalino Ela colocava É mesmo Ela colocava No suco de caju Uma coisa mais alcalina Botava o bicarbonato Ali no suco Tá vendo Estudou química farmacêutica E ela foi presa Obviamente E o marido não morreu Não Mas tem Tem muitos casos Assim Que a gente chega aqui Que Pessoas ingerem E não vão a óbito Pelo próprio organismo Em si Às vezes tem gente Que tem mais predisposição Tem gente que tem menos predisposição Tudo é muito variável O que a gente percebe No dia a dia É que A dose Às vezes Foi bem menor E outra coisa Que acontece Em relação Ao chumbinho Que não foi esse O caso dela Mas assim A gente tem percebido Que Apesar de ser Todos aqueles Grãos Grãos Às vezes é Aldicarbe Às vezes é Terbufóis Às vezes é Uma outra substância Que não é Nenhum Nem outro Então isso varia Também E um É muito mais potente Do que o outro Então usou o chumbinho Mas a substância Que estava ali A dissorvida Ela não era uma substância Tão potente Quanto a de carbo Por exemplo Então isso pode Acontecer também Teve um caso Emblemático Aqui Que foi até Se eu não me engano No Irmã Dulce Não me lembro Foi um hospital Que colocaram o chumbinho No café E aí Chegou um bocado De gente Intoxicou Um bocado De gente Passou mal Depois de tomar O café Um monte de gente Passou mal Mas ninguém Chegou a óbito Por quê? Porque ninguém Toma um copão De café Todo mundo Toma um copinho De café Então a dose Nesse caso Ela foi pequena Então ela só provocou Uma intoxicação Branda Acontece E foi no café De um hospital Eita Não é É sério E por que Que a pessoa Escolheu o café Porque o café É preto Então De olho Não ia detectar Não ia Não ia Você ia olhar Para o café Não ia perceber Aí se os alunos Que toma copão Para poder virar a prova Tem gente Toma uma garrafa Aí morria A intoxicação Ia ser pior Mas Só ali naquele copinho Realmente Não ia matar Teve um Outro caso De universidade Aqui também Que A gente tomou café Tomou café Passou mal Passou mal E aí Foi para a gente E foi até um perito Que hoje está em conquista Que fez E era um calmante De cavalo Que tinham botado E aí a gente detectou Só que a gente não tinha padrão E agora O que é que a gente faz? Ele foi numa loja veterinária E comprou Aquele E comprou Esse mesmo calmante E para poder fazer padrão Foi um calmante de cavalo Que utilizaram Um monte de gente Passou mal É coisa Viu gente É É um trabalho Eu já tive Eu já tive Eu já tive um caso De um De um término de namoro Que o homem mandou para a mulher Ou foi a mulher que mandou para o homem Um bombom Que ele teve todo o trabalho A pessoa teve todo o trabalho De abrir o bombom Colocar o chubinho dentro Depois fechar ele direitinho E embalar e mandar Só que a pessoa desconfiou Só que a pessoa desconfiou Quando abriu Cheio de chubinho Eu acho que eu já recebi No curso Que essa pessoa deu Eu me lembro Dessa foto Do serenata de amor Era em bombom De serenata de amor É comum É muito comum É muito comum Não dá ideia não Não dá ideia Pronto Eu vou falar um caso aqui Que foi bem clássico E não tem muito tempo Não sei se vocês lembram Mas o caso da Da Lidy De perto da ilha É um caso Que foi uma mãe e duas filhas Que a mulher Tinha um caso com o cara E aí Levou um bombom envenenado Para a mãe E para as meninas E aí uma morreu No dia seguinte A outra morreu No outro dia A outra morreu E quando a gente foi fazer a análise Aí uma já tinha sido Até enterrada Porque não se desconfiou Achou que era uma morte súbita E tal E aí quando As outras duas faleceram Começou a se desconfiar Aí teve que fazer A exumação da primeira Coletou o estômago E nas três A gente conseguiu Detectar o de carb E foi de um bombom envenenado Que a ex-amante do cara Deu a elas É rapaz É Eu tenho uns dois anos A Zinibiga não brinca não Viu Vai mexer Com o macho dos outros Não dá problema Não é Acontece Gente Vocês querem perguntar alguma coisa Fazer algum comentário Além dos elogios É aqui Marimar diz que vai levar O próprio café aqui Já ficou com medo Vocês querem fazer algum comentário Sei que já deu o horário Mas Né Que acho que Algumas pessoas Tem aula depois Mas se vocês quiserem perguntar Vai estar que a Dayana está aqui Pergunta Aproveita A oportunidade Se não depois Manda para a Angélica Que a Angélica me manda Alguém quer fazer algum Fran já está aqui estressada Latindo Fran já está latindo aqui É hora de passear É hora de passear É hora de passear Ela está aqui doida Alguém quer perguntar alguma coisa Gente Senão eu já vou me despedir aqui da Dayana E vou liberar vocês Né E aí dia 29 A gente tem outra palestra Eu espero que Vocês tenham aproveitado bastante Aí os relatos A experiência que a Dayana tem Né E dar outro olhar Né Para a química De vocês verem a aplicação Né Que as vezes se classificam Juriados Mas para que eu estudo Tanta química Para que eu estudo Essas reações Para que eu estudo Massas Para que eu estudo HPLC Não Eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer Para que eu estou estudando Administração Hoje é uma das coisas Que eu mais uso Porque eu estou na coordenação Sim Eu só lembro de Edmar Todo dia eu lembro de Edmar De tudo na vida Pois bem Edmilto disse que vai ser Seu colega em profissão Em breve Ah quero Viu Pode vir Aceito E se joga aí no concurso Estuda Dayana vai Né Vocês vão passar aí No curso Com ela Sim Aceito Vou ser professora De todo mundo Então gente Né Eu vou Agradecer Dayana Né Por ter aceitado O convite Né Eu fico um pouco Em cima Mas porque me sujo Por que não trazer Dayana É a oportunidade Que tem Porque Vinde conquista Essa logística De viajar É mais complicado Né Então Eu vou ter que fazer Uma visita em breve A vocês Já era para ter ido Semana passada Eu não fui Mas devo ir Nas próximas semanas Que eu tenho que visitar A CRPT Pronto Você pode Em breve Estou por aí Vou preparar Vou preparar Aqui a receber A visita Mas assim Foi ótimo A contribuição Aqui A curiosidade Também dos meninos E motivar Porque eu sei que Química não é fácil Não é Química não é fácil A gente vê muita química No curso Mas é A gente precisa trazer Às vezes Essa questão prática Mesmo que a gente Sabe que tem Sua utilidade Para dar uma Uma motivada Para vocês olharem Puta que pariu Eu tenho que estudar A pessoa tem de massa Não Mas é porque O massa É que vai me ajudar É para vocês Ter um gás Para perseverar Na química Porque eu sei Que não é fácil Química é bastante difícil É bastante complicado Mas a gente usa muito Você usa tudo Você usa analítica Você usa orgânica Usa tudo Então é o conhecimento Integrado A gente passa Por todas as químicas Então gente Eu queria agradecer A Dayana Muito obrigada Dayana Por estar aqui Nesse bate-papo Eu que agradeço Com meus alunos Para dar essa oportunidade Para eles Nada melhor Do que chamar uma pessoa Do que eu falar Por alto E vir alguém Que realmente Tem experiência Tem história para contar Tem muita história Para contar Tenho horas aqui Mas Enfim Dayana Muito obrigada Obrigada gente Pela participação E nos vemos em breve Eu vou encerrar a reunião Vou liberar você Agradeço a todos Qualquer dúvida Manda para a Angélica Mais na frente Que eu tento responder Tento ajudar Um abraço E bom estudo E boa prova Boa prova Um abraço Beijo Dayana Um abraço Beijo Tchau 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 Obrigado.